Solicito aos deputados e deputadas que façam seu registro para o método terminal. Estão suspensos os trabalhos por alguns minutos. A reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, e a debater, a pedido do Sindicato dos Servidores Públicos do Meio Ambiente, Cid Sema, com a Secretaria de Planejamento e Gestão, a reestruturação das carreiras dos servidores do meio ambiente, conforme acordo homologado pelo Poder Judiciário nos autos do processo número 050-14-41-63.2016.8-13-0000, em 19 de dezembro de 2016. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Convido a tomar assento à mesa conosco, Ana Carolina Miranda Lopes de Almeida, subsecretária da Subsecretaria de Tecnologia, Administração e Finanças, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando Marília Carvalho de Melo, secretária da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Felipe Afonso Costa, Superintendente Central de Administração Financeira, Secretaria de Estado da Fazenda, representando Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário, Secretaria de Estado de Fazenda. Tudo bem? Essa guerreira, que está junto com vocês, com todos nós, nessa pauta, não é de hoje que ela tem firmado compromisso com a categoria, na luta dos servidores e servidoras, Regina Marcia Pimenta Assunção, presidente do Sindicato dos Servidores do Meio Ambiente. Parabéns, Regina. Muito obrigado por estar aqui presente. Janaína Aparecida Martins de Queiroz, diretora de Comunicação, Sindicato dos Servidores Públicos do Meio Ambiente, Estado de Minas Gerais. Joelson Dias, advogado do Sindicato dos Servidores Públicos do Meio Ambiente, Estado de Minas Gerais. Foi convidado para essa audiência a secretária de Estado, Luísa Cardoso Barreto, que, nesse mesmo momento, ela foi convocada para participar de uma audiência pública, ela já deve estar aqui na Assembleia, então, ela justificou que não estará presente por estar participando de uma audiência pública no auditório aqui, José de Alencar, uma audiência da Segurança Pública. Mas, já fica até o pedido, Pauliana, eu não sei se é possível levar lá alguém aqui da nossa consultoria, da assessoria, se, por acaso, a audiência lá terminar antes que a nossa aqui, e ela puder passar aqui, nós gostaríamos. Obrigado. Registro a presença de Renato Alves Pereira, Superintendente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Se quiser compor a mesa aqui conosco também. Muito bom dia a todos e todas. É, Lohana, eu acho que, desse jeito, não vai ter plano de carreira, não vai ter aumento de salário, de jeito nenhum. Muito bom dia a todos e todas. Isso. Isso. Pessoal, eu agradeço a presença de todos vocês, me permitam, os companheiros e companheiras aqui da mesa, primeiro, eu cumprimentar a vocês. Eu sei que teve gente aqui que andou mais de 600 quilômetros para estar aqui, numa sexta-feira, numa sexta-feira. E nossa sexta-feira está iniciando assim, sextou com luta, com muita luta. Após ontem... Após ontem, nós temos votado aqui nessa casa um projeto de lei concedendo ao reajuste, reajuste salarial aos professores, a toda a educação básica, aos servidores e servidoras da educação básica desse Estado. Nós terminamos o nosso dia ontem com vitória dos servidores e servidoras. Iniciamos o dia ontem e terminamos com muita luta. E, numa sexta-feira, para nós é um prazer imenso, tenho certeza que, para a deputada Lohana também, estar aqui iniciando a nossa sexta-feira com muita luta. Esse é o nosso papel, recebemos o nosso salário para fazer isso e não nos cansa. Sabe por quê? Porque a luta não pode nos cansar. Não pode nos cansar nunca. Se a luta nos cansasse, Regina, nós já estaríamos cansados. Vocês, então, já estariam exaustos. Porque, desde 2016, estamos nesse diz-não-diz. Desde 2016. E aqui, com muita tranquilidade, e com muita tranquilidade, eu me desapego de questões ideológicas, partidárias, me desapego disso. Na luta, nós temos que nos desapegar disso e pegar as coisas que nos unem e não as que nos separam. Porque é desde 2016 que foi firmado um acordo com o Estado de Minas Gerais, um acordo de Estado, não é acordo de governo, é acordo de Estado, que foi firmado em 2016. Passou-se dois anos, não foi mandado para cá o plano de carreira, o reajuste salarial de vocês. Passou-se quatro anos, não foi mandado para cá. Então, agora, está na hora de parar de governador ficar culpando. Culpa do governo anterior, culpa do governo anterior. Nós não queremos tratar disso aqui. Se é culpa do governo anterior, o anterior é o que atualmente está. O primeiro mandato dele acabou no final de dezembro. E estamos agora no meio do ano e foi preciso mais uma judicialização, foi preciso judicializar um acordo firmado lá que não foi cumprido. Seis anos sem ser cumprido. foi preciso judicializar. Depois, a companheira Regina vai pautar isso aqui melhor, mas foi dado, no dia 23 agora, uma ação judicial, foi o nosso... Desembarcador Gamboge. Desembarcador Gamboge. Gamboge. Está aqui o advogado que vai explicar isso melhor do que eu. Eu sou médico, mas, depois da medicina, eu achei necessário iniciar o curso de Direito. Iniciei, fiz dois anos de Direito, mas a vontade de voltar para o Vale de Equitão era tanta que eu parei o curso de Direito para voltar para o Vale. Mas, então, o doutor Joelson, vai nos explicar melhor essa questão, mas, até onde eu compreendi, a Justiça deu 15 dias para que o Estado mande para essa casa a formação do GT, no grupo de trabalho. E, olha, Lohana, eu gostaria que nós apresentássemos um requerimento aqui hoje, meu nome e seu nome, um requerimento solicitando que nós pudéssemos acompanhar esse trabalho, que nós, parlamentares, pudéssemos acompanhar esse grupo de trabalho, através de nós, nossa assessoria. Nós queremos estar de perto acompanhando isso. Há uns meses atrás, em maio, nós anunciamos, o nosso bloco anunciou o líder Ulisses Gomes, o deputado Ulisses é líder do bloco, eu sou líder da minoria, nós anunciamos que estávamos entrando em processo de obstrução enquanto o governo não mandasse para essa casa o reajuste dos servidores. Ele mandou dos professores, nós, em gesto de diálogo e em gesto de acreditar que vão vir os outros, nós aceitamos que aquele seria o início, obstrução dos trabalhos nessa casa. Sabe o que é obstrução dos trabalhos? As pessoas pensam o seguinte, os deputados vão ficar sem trabalhar. É aí que a gente trabalha dobrado. Trabalhamos e atuamos muito firme em todo o nosso bloco, democracia e luta aqui, até aprovar, no dia de ontem, o dos professores. E eu vou levar para o nosso bloco, Lohana, a proposta de iniciarmos a gosto em processo de obstrução, enquanto não chegar nessa casa o plano de carreira e o reajuste de vocês. Se é assim, se é assim que o governador sabe trabalhar, é assim que nós temos que atuar. Se não sabe dialogar, porque eu entendo a política como a arte do diálogo, se não sabe dialogar, vai ser assim que nós temos que agir. É um absurdo a Secretaria do Meio Ambiente arrecadar mais de um bilhão por ano. Após pagar as suas contas, sobrar mais de 600 milhões, não se sabe para onde vai. Eu fiquei sabendo aqui, em uma conversa prévia com a Regina, que 90 milhões por ano é o impacto do reajuste de vocês, ou seja, ainda sobra mais de 500 milhões. E para onde vai esse recurso? Será que vai para cuidar do meio ambiente? Olha, será que vai? Ou será que vai para o caixa comum? Que eu acho que tinha que ir todo para cuidar do meio ambiente e cuidar de quem cuida do meio ambiente. Cuidar de vocês. Um abraço. Eu vou passar agora a fala para a nossa companheira Lohana para fazer as suas considerações iniciais. Muito obrigado. Juntos na luta. Bom dia, gente. Bom dia. Feliz demais por começar a minha sexta-feira aqui com vocês. Tem gente de Vinópolis aqui, que é a minha cidade. Eu estou muito feliz e muito orgulhosa de ver vocês mobilizados. E muito feliz e muito orgulhosa por nós termos a oportunidade de discutir a questão do plano de cargos e salários, os reajustes que os servidores do sistema estadual de meio ambiente, que vocês merecem. Durante a campanha, quando eu me candidato a ter deputado estadual, eu propus, como uma das nossas diretrizes ao longo do mandato, se eu fosse eleita, inclusive isso foi falado em live com a Regina, tivemos várias conversas sobre isso, a nossa luta aqui, a garantia da nossa luta para que nós conseguíssemos avançar nessa pauta. Por isso, eu assinei conjuntamente o requerimento para essa audiência. Eu acho importante a gente pontuar, doutor Jean, como que o governador, ele estica a corda quando a gente está falando daquilo que é interesse dele, e como que a corda é rígida e não dá para esticar nem um centímetro quando a gente está falando do interesse dos servidores. É importante a gente deixar claro, e a decisão do Luiz Carlos Gamboge foi muito certeira nesse ponto, que existe uma diferença clara entre limite prudencial e limite legal na lei de responsabilidade fiscal. E a diferença é numérica. Quando a diferença é numérica, é muito fácil da gente avaliar se o que está sendo afirmado como argumento é válido ou não é. Então, se a gente sabe que o limite prudencial é 90% do limite legal do gasto da despesa, se é isso que a gente tem na lei de responsabilidade fiscal, e se nós não atingimos ainda o limite legal e tem espaço para crescimento, e um crescimento pequeno, como o doutor Jean falou, grande para os servidores, mas pequeno a nível de receita de Estado. Se tem esse espaço, por que o governador fica ao pé desse jeito e não quer deixar a gente avançar em algo que é um compromisso de Estado e não um compromisso de uma gestão? Que é aquilo que foi falado para o Tribunal de Justiça, que é o cumprimento do plano de cargos e salários com o envio aqui para a casa, a gente com certeza vai votar, e o governo pagar. Então, a gente percebe, depois, inclusive, da admissão de culpa que o governador fez há poucos dias atrás, eu vou rodar para vocês aqui, que essa é uma decisão política. Sendo uma decisão política, a gente tem que enfrentar com política. Então, a gente tem que enfrentar fazendo barulho, mobilizando nas redes, atazanando, com muito respeito, mais atazanando, os deputados governistas, a gente tem que fazer isso. Porque nós, da oposição, vocês já têm. Eu falei isso para todos os servidores da segurança pública ontem, eu vou repetir para vocês. Nós, da oposição, vocês já têm. 20 votos, 20 pessoas pressionando o governo, pode contar, vocês já têm. Mas e os governistas? E os 57 deputados que estão na base do governo? Isso é legítimo? Isso é democrático? Todo mundo tem direito de caminhar com o governo ou de caminhar na oposição? Mas são esses que vocês também precisam mobilizar. Mobilizar com respeito, mobilizar com civilidade, mas mobilizar. E falar, olha, nós estamos aqui e nós exigimos o apoio de vocês para que o governo cumpra esse acordo. Para que esse grupo de trabalho saia do papel e para que o governo pare de se escorar na lei de responsabilidade fiscal, já que os números não sustentam o argumento. E aí, gente, esse é um processo de mobilização de rede, de rua, e a gente vai ter que fazer isso juntos. Os nossos mandatos, as nossas redes estão à disposição, mas a gente vai ter que alcançar outros agentes para que a gente consiga, de fato, chegar no nível de mobilização que a causa quer e que a causa merece ter. Uma outra coisa importante que eu falei que eu ia rodar aqui para vocês é sobre a admissão do governador que a gente já extrapolou o limite prudencial, mas para aumentar o salário dele. Só um segundo, governador, o governo está fazendo cálculos para conceder o reajuste de 12% para os professores, tem a bancada da Bala reivindicando os 35% para os policiais, o governo já estava com dificuldades para conceder esses reajustes. Esses 16 bilhões, governador, dificultam ainda mais esse cenário? Pode não ocorrer reajuste para a educação, por exemplo? Então, o que nós podemos dar e a lei de responsabilidade fiscal está claríssima, o Estado, o ano passado, aliás, no primeiro quadrimestre desse ano, nós extrapolamos o limite com a folha de pagamento que excedeu os 49% e nós estamos dando o reajuste para a educação. Qual que foi o reajuste dado no primeiro quadrimestre, gente? O dele. o dos secretários dele, o do primeiro escalão dele. Então, a gente pode, politicamente, o governador pode decidir extrapolar o limite prudencial quando é para garantir reajuste para ele, para o vice dele e para os secretários dele. É esse debate que a gente tem que fazer. se o limite legal não está atingido, o governador pode decidir cumprir o acordo. E a gente precisa pressionar e mobilizar nesse sentido. Essa entrevista dele é uma entrevista que escancara a hipocrisia sobre a suposta credibilidade e a suposta confiança que o governador Romeu Zema tem com as contas públicas. Não tem. Não tem. Se tivesse, não teria dado entrevista semana passada falando que, se tiver que começar a pagar a dívida, o Estado vai atrasar salário no mês seguinte. Então, gente, a gente precisa fazer essa pressão usando os argumentos numéricos e mobilizando os deputados governistas. Nós estamos à disposição de vocês. Contem com a gente. Eu tenho certeza que essa vai ser uma manhã muito proveitosa para a gente discutir e ouvir juntos tanto o sindicato, o advogado do sindicato e ouvir do governo também o que eles têm para trazer para a gente de justificativa, considerando que, para aumentar o salário do governador, não existiu preocupação com o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não é mesmo? Então, obrigada, doutor Jean, e vamos para a nossa audiência. Muito obrigado a você, Lohana. Passo agora para a sua apresentação a Regina Márcia Pimenta Assunção, presidenta do Sindicato Serviço. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez, viemos aqui agradecer aos deputados dessa casa, em especial dessa comissão, na presença aqui do doutor Jean Freire, Marquinhos Lemos e das nossas queridas deputadas, deputada Paula Siqueira, Leninha, Lohana, Beatriz Serqueira, Macaé Varisto, que participaram desse requerimento, os deputados Betão, Celinho, Cintrocel, Cristiano Silveira, Leleco, Pimentel, Lucas Lasmar, Luizinho, professor Cleito, Ricardo Campos. Agradecemos pela sensibilidade para a abertura desse debate sobre o nosso acordo homologado em 19 de 12 de 2016 para o envio do nosso plano de carreira em regime de urgência para essa casa. Bom dia a todos os servidores presentes, a todos que estão nos ouvindo online. Hoje, dia 7 do 7 de 2023, não é, gente? 777 vai ficar marcado na nossa história do SISEMA pela presença de todos aqui, juntamente com os nossos representantes institucionais tão importantes nessa mesa para tomadas de decisão. Nós agradecemos a todos a presença aqui para essa mesa maravilhosa, para o reconhecimento do trabalho do meio ambiente no Estado de Minas Gerais. Hoje, doutor Jean Freire, nós vamos falar de proteção, preservação, conservação do meio ambiente no Estado que se reflete para o Brasil e para o nosso planeta. Porque, quando a gente fala em plano de carreira, a gente não está falando só de reposicionamento correto para os nossos servidores e nem de recursos financeiros. A gente está falando de reconhecimento, de fortalecimento de vários monitoramentos para esse Estado, o das águas, o do ar, o do solo. do clima e atendimentos diversos para a nossa sociedade, para a nossa população, como saneamento, água de boa qualidade e quantidade para termos o desenvolvimento de forma sustentável e consciente para essa e para as futuras gerações. Já somos um trabalho de referência nacional em muitos aspectos e níveis, não deixando nada a desejar para os parâmetros mundiais. o que nós necessitamos é um olhar institucional, federal e estadual para o serviço público do meio ambiente. Queremos ser reconhecidos e valorizados pelo Estado e pela nossa sociedade. Precisamos de estruturas e, principalmente, desse plano de carreira que estimule os servidores a estudos, especializações, pesquisas, que o servidor seja reposicionado em sua carreira pelo seu mérito, esforço, dedicação e desejo de fazer o melhor pelo meio ambiente e no seu Estado como servidores públicos. Olho para todos vocês e me emociono sempre. Já é meu perfil. Eu descobri o porquê. Eu sei que nossos familiares nos acompanham na luta por anos pelo reconhecimento e por esse plano de carreira. Nossos filhos, nossos pais, avós entendem a nossa luta e perseverança, mas não entendem por que demora tanto e por que é tão difícil. Eu me formei em 1986, com 25 anos, era uma bióloga cheia de sonhos e expectativas para defender o meio ambiente. Nos anos 80, era fascinada pelas pesquisas de Jacques Cousteau. Mas como estava o Cisnama nessa época? Como que era o sistema de meio ambiente do Brasil? O Cisnama, ele foi criado pela lei 6.938 em 1981 e pelo decreto 9.216. 99.274 em 1990 e o Cisnama. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos em 87. A nossa Secretaria de Desenvolvimento, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em 95. O IEF estava na Secretaria de Agricultura em 62, mas só foi agregada a nossa SEMAD em 95. A FEAM em 95 também entra na SEMAD e o meu querido IGAM em 97. Então, eu fui lecionar, fui passar meus conhecimentos e sonhos para a frente. Por que é importante a gente resgatar esse histórico, o histórico de todos nós aqui? Porque, quando a gente pede por um plano de carreira, nós estamos pedindo a valorização e fortalecimento do histórico ambiental do Estado de Minas Gerais. o desembargador Gamboge sempre nos fala, não é, doutor Joelson, nas nossas reuniões ele fala, o que eu puder fazer para o fortalecimento das políticas ambientais no Estado, eu vou fazer. Agradecemos sempre ao desembargador Gamboge que tem lutado pelo reconhecimento da categoria do meio ambiente de uma forma sensível, consciente e inteligente. em 2006 eu consegui ingressar no IGAM pelo concurso de 2006 e percorri todos os rios mineiros coletando suas águas, analisando, pesquisando e participando da elaboração de relatórios de qualidade e quantidade das águas para informar a sociedade e promover as políticas públicas. Me emociono por estar findando um caminho no qual gostaria de usufruir mais das novas tecnologias e dos recursos que em parceria com outros países como a nossa secretária do meio ambiente tem conseguido. Mas hoje estou aqui na luta para a implementação do nosso plano de carreira que hoje doutor Jean Freire é cheio de travas. Quem não tem oportunidade de fazer pelo menos uma pós não anda dentro da carreira pode ficar lá anos. Hoje para chegarmos ao topo da carreira do plano que existe precisam 46 anos. e o ganho salarial é mínimo. Então nós temos hoje o pior salário do Brasil para a categoria eu entreguei para o assessor da nossa deputada também Ana Pimentel que vem vestindo a camisa do meio ambiente é o diferencial de alguns salários do Brasil para o nosso então é assim é vergonhoso. Nós precisamos de um plano de carreira dinâmico que traga impulso reconhecimento e reposicionamento correto para os nossos servidores precisamos de atualização de valores eu trouxe uma apresentação para a gente falar de números e ver como é fácil a gente conseguir implementar esse plano por favor se coloca na apresentação está passando não você passa para mim passou isso então vamos analisar as receitas do Cisema hoje o Cisema ele conta com uma série de receitas passíveis de atualização no financiamento de suas atividades os grupos arrecadatórios do Cisema são os autos de infração compensações ambientais compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos taxas de expediente taxas relativas ao poder de polícia dentre as taxas taxa florestal taxa de controle fiscalização ambiental até fang taxa de controle e monitoramento fiscalização das atividades de pesquisa lavra exploração e aproveitamento dos recursos minerários até FRM o sistema de controle e monitoramento da atividade criação amadura de pássaros visitação das unidades de conservação cobrança pelo uso de recursos hídricos pode passar por favor dessa arrecadação apenas a compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos e o uso de recursos hídricos pela lei estadual 13.199 de 99 tem o impeditivo para o uso na folha de pagamento conforme a lei federal 7.990 de 89 e o decreto 48.160 de 2021 além disso as taxas TFANG e TFRM tem destinação vinculada ao SISEMA por lei lembrando gente que o desembargador Gamboge recebeu todas essas planilhas a que eu vou me referir aqui e toda a legislação pertinente a cada taxa de arrecadação nossa do SISEMA conforme essa tabela vocês podem ver por casa que em 2022 nós tivemos uma arrecadação geral de 1.081.833.734.46 aí nós temos separado doutor Jean Freire depois a gente pode passar para vocês também IEF IGAM FIAN e a SEMAD qualquer arrecadação por casa toda a parte que está também no portal de transparência pode passar por favor no mesmo ano a despesa com as atividades regulares de seus órgãos e entidades foi de 453.525.020.55 a despesa foi encontrada em quatro grupos os vencimentos os auxílios o custeio os investimentos e as inversões que no SISEMA são despesas com regularização fundiária no âmbito do IEF pode passar considerada ainda gastos como fontes da arrecadação própria do SISEMA contrapartidas de convênio de entrada indicadas pela CEPLAG convênios de saída iniciativa do governo e financiamento das ações de policiamento ambiental extensivo a PMG a despesa total com as fontes da receita foi de 469.098.333.97 pode passar por favor então nós temos aqui um saldo esse saldo é comprovado a gente teve também o apoio dos nossos diretores SISEMA diretores financeiros que comprovaram isso com a gente dentro do portal de transparência apurou-se receitas pagando essas contas então as receitas foram 612.735.400.49 nós temos essa descrição também por casa IGAM, FEAM e EF, CEMAT pode passar por favor o plano de carreira então ele prevê segundo o nosso estudo no cumprimento do acordo de greve de 2021 um impacto financeiro de 92.440.000 49.071 reais e 25 centavos isso nós temos planilhado também pelas carreiras auxiliares técnicos analistas gestores ambientais então doutor Jean Freire a gente comprova legalmente e com recursos financeiros que é possível se implementar esse plano nós somos superavitários nós temos um direito legal nós precisamos ser reconhecidos lembrando que esse plano de carreira ele foi criado através de um grupo de trabalho entre CEMAD e CEPLAG com o comum acordo dessas partes com as premissas estabelecidas para as carreiras do CISEMA auxiliares, técnicos analistas e gestores nós estamos prontos para a implementação desse plano de carreira nós estamos com uma comissão dentro do CISEMA com tudo atualizado com todos os valores de impacto e eu quero aproveitar aqui também está aqui o assessor da nossa deputada federal Ana Pimentel que nós já conversamos ela ontem conseguiu pegar um voo às quatro da manhã porque ela estava em Brasília não é isso Estevam? e ela não pôde estar aqui presente mas ela a gente vai conseguir vai entrar aqui com a gente online eu vou pedir o apoio da deputada federal Ana Pimentel para que nós tenhamos uma reunião no Ministério do Meio Ambiente com a ministra Marina Silva para que sejamos reconhecidos como essenciais dentro da LRF pois já passou da hora já passou da hora de reconhecer a nossa essencialidade para esse Estado hoje apenas educação saúde e segurança são considerados essenciais mas sem o meio ambiente protegido seguro nada é desenvolvido pois somos seres humanos que vivem um planeta de recursos finitos e não renováveis e aí doutor Jean Freire eu peço o apoio de todos porque somos essenciais a esse Estado e com essa essencialidade dentro da lei de responsabilidade fiscal nós teremos mais acesso a concurso público estruturas e recursos para nos fortalecermos nós não queremos ser terceirizados nós não queremos ser sucateados nós precisamos desses valores reconhecidos para que conseguimos fazer o nosso trabalho consigamos fazer o nosso trabalho ainda melhor e aí eu solicito também a deputada Ana que nos inclua na sua agenda bem viver e teremos o prazer de mostrar a ela todo o trabalho que nós realizamos no Cisema eu poderia ficar aqui por horas dias falando de todo o trabalho que a gente realiza dentro do IGAM dentro do IEF dentro da FEAM dentro da CEMAD somos relevantes somos essenciais e aí eu agradeço a todos e reforço a importância da sensibilidade ao olhar para as questões ambientais de Minas nós estamos com essa tratativa também da essencialidade dentro da LIRF através da pública nossa central a qual somos filiados solicitamos uma audiência com o presidente Lula para que ele também paute com a ministra Marina Silva esse debate sobre sermos inseridos na LRF nós já somos destaque e com a nossa valorização seremos exemplo para o Brasil atrairemos parcerias e recursos internacionais e poderemos atuar para o equilíbrio ambiental do nosso planeta muito obrigada muito obrigado Regina eu falto sempre essa palavra cuidar na luta pela saúde também pelos servidores da saúde eu sempre pergunto quem cuida de quem cuida dos outros quem cuida de quem cuida da nossa casa comum a cada dia mais os servidores e servidoras estão ficando adoecidos a pressão é muita muita e muita sofrendo assédios assédio moral quantas denúncias nós temos nós recebemos denúncias aqui deputado Lohana de servidores que cuidam do parque que foram detidos por estar fazendo um manejo de peixes tirando de um espaço colocando em outro como se estivesse pescando e detalhe é pela polícia florestal que a gente espera que seja parceira desses servidores é um absurdo as as queixas que recebemos assim é de entristecer muito saber que tem servidor que que os servidores não tem uniforme para trabalhar que não tem um crachá né será qual o intuito de deixá-los assim eu só eu gostaria também dizer para vocês a Regina falou aqui nós citamos no início também sobre a deputada Ana deputada é uma colega médica deputada Ana Pimentel vem fazendo um trabalho brilhante em Brasília e numa conversa com ela deputada Lohana pautando essa questão do bem viver eu sou médico ela é médica e nós marcamos algumas lutas que poderíamos fazer de maneira comum em Brasília aqui nós temos agenda inclusive a semana que vem eu e ela vamos essa semana que vem estarmos aqui discutindo dialogando porque nós entendemos como médicos que somos nós entendemos que cuidar do meio ambiente é cuidar da saúde é cuidar da saúde das pessoas dessa maneira integral né então eu quero a deputada Ana saiu se eu não me engano às quatro da manhã não é Estevam Estevam está aqui o assessor dela para juiz de fora e vai participar de maneira remota conosco em algum horário aqui na manhã tá então não sei se a Ana está me escutando agora mas mande notícia para ela aí que a gente fica muito feliz em ter você nessa pauta e já peço também aí para fazer um requerimento para que nós solicitando uma reunião com a ministra Marina tá nós deputados aqui também fazem nome aí meu e da deputada Lohana solicitando audiência também nós a deputada Ana e aqui todos vocês também aí do sindicato aproveito para convidar a todos e a todas que se puderem no próximo dia 12 vai ter está sendo feito a plenária do PPA participativo tá o plano plurianual participativo é o governo federal chamando todos e todas a gente que ouviu falar tanto em orçamento secreto agora está nos chamando para um orçamento aberto né de o povo indicar e é importante que vocês entrem na plataforma do governo federal né a ministra Simone Tepes vai estar presente o ministro Márcio Macedo também vai estar presente importante que vocês entrem colocando a opinião de vocês né que políticas públicas vocês querem para o meio ambiente ou em outras áreas também tá gente coloque lá a opinião de vocês e estejam presentes na plenária passo agora a fala para Ana Carolina Miranda Lopes de Almeida subsecretária da subsecretaria de tecnologia administração e finanças da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentado representando Marília Carvalho secretária bom dia a todos gostaria de cumprimentar o deputado Jean Feire deputada Lohane Regina meus colegas de sindicato aqui todos os servidores e servidoras que estão presentes né é muito bom ter esse auditório lotado como ele está os servidores também servidores que estão acompanhando pelo Youtube estou aqui nessa mesa representando não só a CEMAT mas a CEMAT o IGAM FEAM e EF como todos os servidores tem aqui de todas as casas né considerando que a parte de gestão de pessoas do CISEMA ela é de forma compartilhada e a coordenação é feita na CEMAT então estou aqui representando juntamente com o superintendente Renato é a gente emociona com a Renata com a Regina falando um pouquinho sobre a história dela e também acho importante colocar que também estou no meio ambiente há 17 anos e mesmo não sendo servidora me considero como e acho que eu tenho vários colegas aí que me acompanharam muito na minha carreira né em vários lugares e sabemos né como servidora e como gestora em várias unidades o trabalho que é desenvolvido pelos servidores né a excelência do trabalho somos poucos mas fazemos muito né e o quanto que é relevante né o meio ambiente a cada dia que passa né sabemos disso e temos que ter esse reconhecimento quanto ao nosso trabalho né Regina apresentou as informações né elas são informações que estão no portal da transparência são as informações né eu acho que não há questionamento quanto às informações deputados né arrecadação despesas elas são feitas estão lá exatamente para ser transparentes e estamos aqui para conversar e falar sobre a valorização da carreira né e não temos dúvida que isso tem que acontecer né tanto a valorização quanto também a demanda que nós temos hoje de pessoal né então como como representante do estado aqui vamos dividir vamos discutir estamos aqui né dentro da competência aqui nós como Cisema temos e podemos manifestar né estamos aqui para contribuir sim eu acho que é importante registrar o quanto né que o corpo gerencial do Cisema está próximo do sindicato né Regina é há quase dois anos nós temos reuniões mensais onde a Regina traz os pontos de pauta né os anseios dos servidores eles são trazidos e discutidos né e tentar e tentamos viabilizar de todas as formas essas conquistas dentro dos limites que vocês também né como a Casa do Povo sabem que nós temos limites como executivo mas tentamos construir né esse ano também nós temos as rodadas dos encontros regionais onde o sindicato e os dirigentes presencialmente estão fazendo as visitas regionais para escutar os servidores né para tratar para entender os anseios né o que pode ser aprimorado né o que pode ser melhorado no dia a dia do servidor então deixo aqui né numa fala inicial é a demonstração da importância e o reconhecimento do plano de carreira como um direito como uma necessidade né e o reconhecimento do trabalho que nós temos desenvolvido por cada um dos servidores aqui então gostaria de fazer a primeira fala nesse sentido obrigada deputado muito obrigado pessoal eu gostaria de pedir a vocês que estão aí de pé nós temos lugares alguns lugares aqui na frente e também ali está aberto se vocês quiserem ir para lá ali a esquerda né a direita de vocês está aberto o local o cafezinho pode até aproveitar e tomar um cafezinho lá também mas vocês não saem daqui para ir tomar o café lá para que vocês possam assistir por lá tem uma TV lá com mais conforto para vocês e nós temos espaço aqui também tá bom fiquem à vontade quem quiser se inscrever aí também para fazer a sua fala tá cada um terá até três minutos para fazer as suas colocações aí eu já aproveito já vou chamar agora para me intercalar chamar Kelly Carina Soares gestora ambiental núcleo de correção Kelly pode bom dia gente bom dia fiz questão de colocar que eu sou do núcleo de correção porque tem pessoas que não me conhecem então como eu trabalho lá vejo várias coisas analiso várias demandas né principalmente como o nobre deputado falou de denúncias inclusive que chegam né da assembleia então eu vejo denúncias que chegam de várias situações então eu vejo o tratamento que acontece contra o servidor público em detrimento de empreendedores então eu fico pensando se o Cisema tem como foi falado aqui condições financeiras de arcar com a folha de pagamento por que que não tem interesse em reter um profissional qualificado a gente tem que raciocinar por que que tem essa defasagem de servidores públicos por que que não tem concurso há tanto tempo sendo que é uma demanda do sindicato por que que tem uma prioridade em trazer profissionais contratados em detrimento de profissionais efetivos então a gente tem que pensar muito bem nisso por que que tem uma prioridade em não ter um plano de carreira que a gente está pedindo agora que vai reter um profissional qualificado um profissional que tem competência que tem qualificação que vai pensar que vai analisar processos com qualidade com eficiência com conhecimento por que que não está acontecendo isso então tem dinheiro foi falado aqui o próprio desembargador autorizou agora e por que que não está acontecendo isso a gente tem que estar aqui implorando pedindo comprovando muitas vezes reiteradas vezes não precisaria disso né gente era simplesmente se fosse do interesse como é falado a gente quer profissionais qualificados com competência simples ao tanto de profissional aqui a gente fez concurso o que concurso profissionais que tem o que mestrado todos a maioria né porque tem profissionais de nível médio mas a maioria de nós aqui são graduados não é qualificação não não é falado no plano de governo do desde o plano governo anterior que é o atual agora que a meta dele são profissionais de competência então é para reter esses profissionais então aprova o plano de carreira porque o atual nosso não retém profissionais o que a gente vê que é vazão porque o atual não mantém então por que que não aprova tem um dinheiro e o dinheiro está sobrando que foi falado aqui então é isso então a gente não tem o reajuste das perdas inflacionárias não aprova o plano de carreira então não está retendo o funcionário por que não quer profissional qualificado então não bate o que é falado pelo próprio governo que quer profissional qualificado na hora de colocar em prática quer aprovar o plano de carreira não está executando então o próprio governador não está colocando em prática o que ele falou no plano de governo dele é isso que eu tenho que falar muito obrigado Kelly eu passo a palavra agora para o doutor Joelson Dias advogado do sindicato segredores do meio ambiente excelentíssimo senhor deputado Jean Freire deputada Lohana permita-me em seu nome seus nomes cumprimentar a todas as autoridades que constituem essa mesa presidente combativa presidente Regina permita-me também seu nome cumprimentar a todas essas bravas servidoras servidores do meio ambiente deputado não poderia ter cenário melhor do que vossa excelência se apresentar como médico porque essa é uma situação que já não diz mais só com o direito já não diz mais só com o direito administrativo isso é uma questão de saúde porque não se justifica mais depois de sete anos 20 de julho de 2016 que esse acordo foi firmado na verdade homologado em 19 de dezembro mas firmado em 20 de julho que os servidores e servidoras se submetam a tamanha violação da sua integridade psicológica porque não é de hoje deputado vai ser mais preciso desde 2020 o sindicato que a categoria tem demonstrado que o estado não podia mais usar como pretexto os chamados limites da lei de responsabilidade fiscal para cumprir com esse acordo que fora judicialmente homologado todos esses números que vem de apresentar a presidente regina e a categoria já são de conhecimento público desde 2020 ou seja uma resistência injustificada do estado desde 2020 porque ao mesmo tempo em que se alegava que os limites de responsabilidade fiscal não o permitiam cumprir o acordo para e passo adotava uma série de outros procedimentos medidas políticas e até aumentos concedidos a outras categorias de maneira absolutamente contraditória de maneira absolutamente contraditória com o que alegava para a categoria e para o judiciário para não cumprir o acordo mas eu queria pontuar com vossas excelências para que vossas excelências depois pontuem com os demais parlamentares dessa prestigiada casa de que tudo isso hoje já não é mais objeto de discussão diferentemente de outras categorias em que a luta política se faz necessária para a conquista do direito no caso específico dos servidores do meio ambiente além dessa mobilização e essa audiência pública hoje é uma evidência disso ou seja jamais também se deixaram mobilizar do ponto de vista político mas o que importa é que hoje nós temos uma decisão judicial que afasta todo e qualquer questionamento sobre essa questão diferentemente daquela manifestação política também dos parlamentares de apoio às reivindicações de determinadas categorias mobilizadas politicamente nesse caso o fundamento não é nem o argumento o fundamento é de que existe uma decisão judicial e ela precisa ser cumprida porque que eu dizia que coincidentemente vossa excelência sem querer trouxe a abordagem dessa questão da perspectiva da saúde da medicina e é dessa perspectiva que temos que mesmo lidar com essa questão porque foi o próprio estado na sua manifestação judicial nas várias manifestações que disse ao judiciário que a saúde financeira do estado ainda não estaria recuperada a saúde financeira do estado ainda não estaria recuperada veio então o médico nessa situação específica que é o desembargador Gamboge para ouvir essa alegação do paciente e o que foi que o médico nesse caso disse que por força do que o próprio estado manifestara nos autos juntara nas suas petições juntara de documentos deputada Lohana conheceu isso muito bem não se havia atingido sequer o limite prudencial não se havia atingido sequer o limite prudencial o próprio estado fez prova de que o limite estava em 48,44% ou seja distante dos 49% previstos na legislação então é de fundamental importância deputado deputada que o parlamento mineiro compreenda isso não foi nem sequer os servidores o sindicato a categoria foi o próprio o próprio estado na sua manifestação que levou elementos ao desembargador para que ele pudesse dizer ora se o próprio estado está dizendo que ainda não atingiu o limite prudencial então tudo isso que ele alega que a saúde financeira ainda não estaria recuperada não se sustenta não se sustenta ou seja é uma decisão simples de 5,6 folhinhas apesar de todos esses dados trazidos pelo sindicato a comprovar inclusive os fundos próprios do sistema de meio ambiente a comprovar inclusive que o sistema é superavitário mas nem nessa discussão precisamos na verdade entrar porque foi o próprio estado quem levou ao desembargador essa informação de que o limite prudencial não havia sido ainda alcançado muito menos ultrapassado e com base nessa simples informação o desembargador tomou então essa decisão então eu concluo deputado dizendo que a saúde financeira do estado por força do que concluiu e decidiu o próprio judiciário mineiro pode estar abalada pode estar comprometida mas não para atender a reivindicação específica da categoria dos servidores do meio ambiente porque antes fora feito um acordo sobre isso homologado judicialmente esse acordo e por isso nós temos uma decisão judicial a ser cumprida e foi isso que o desembargador Gamboge no final disse já existe uma proposta de reestruturação da carreira essa proposta já existe já temos a minuta de um projeto de lei já temos uma justificativa o desembargador disse como já se passaram sete anos é preciso atualizar essa proposta adequá-la ao novo cenário econômico financeiro político por isso ele determinou que no prazo de 15 dias e a advocacia geral do estado já recebeu formalmente se eu não me engano na data de ontem essa decisão judicial tem que compor um novo grupo de trabalho para fazer essa adequação essa atualização da proposta já existente e tem 45 dias para concluir isso e enviar em caráter de urgência não é nem só enviar o projeto de lei o que está decidido desde a homologação é que tramitará em regime de urgência então com esses esclarecimentos de que o médico desse processo que é o desembargador Gamboja já fez o diagnóstico fez os exames e prescreveu o medicamento grupo de trabalho 45 dias vem para a assembleia para que vossas excelências possam sobre esse processo deliberar então é isso que do ponto de vista jurídico do sindicato do escritório que representa com muita honra há tanto tempo essa combativa a categoria eu estive na mesa de negociação em 2016 fui eu quem acompanhou inclusive todo o processo desde 2016 pedir encarecidamente que nesse caso essa assembleia tenha esse registro específico que não obstante a mobilização política necessária e a qual a categoria jamais renunciou tanto é que hoje está mobilizada esse caso distinto de todos os processos precisa ser levado adiante concretizado efetivado implementado para que se cumpra uma decisão judicial sob pena responder o governador e demais autoridades até por improbidade administrativa caso queiram desafiar o cumprimento da justiça muito obrigado muito obrigado doutor joel sua fala colabora muito com a nossa luta aqui nessa casa e creio eu de vocês também para que vocês possam voltar para os espaços de vocês mobilizando outros companheiros e companheiras eu pensando nessa questão da saúde e que já é crônica essa patologia eu quero pedir a nossa consultoria que prepare aí para nós um requerimento para neste mesmo prazo de 45 dias as respostas não sendo dadas que nós possamos fazer deputada Lohana uma nova audiência pública nós não podemos parar quantas forem necessárias quantas forem necessárias quantos remédios precisarem para que a gente faça uso nós vamos fazer para que possamos fazer aqui essa audiência pública novas audiências públicas até ter resposta e convocando as pessoas para darem respostas efetivas aqui nós queremos respostas efetivas aqui a vocês quero agradecer a presença da deputada Bela que é uma grande companheira aguerrida em muitas causas aqui como a nós e uma delas é em defesa do meio ambiente em defesa de quem cuida do meio ambiente muito obrigado deputada Bela sua presença aqui passo agora a fala a Felipe Afonso Costa superintendente central da administração financeira financeira quem sabe nós vamos ter boas remédios aí da secretaria de estado de fazenda representando Gustavo de Oliveira Barbosa secretário bom dia bom dia deputado bom dia deputadas aqui presente bom dia aos colegas aqui da mesa e a todos os servidores e demais participantes aqui da audiência agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês participando dessa discussão importante sou servidor de carreira do estado também então a gente entende como legítimo todo tipo de discussão visa valorizar e melhorar o serviço público vou ser breve aqui na palavra tá deputado no sentido que como a gente recebeu essa decisão judicial uma discussão de longa data igual o doutor Joelson colocou aqui pra gente a GE que tem que ser citada enquanto representante jurídica do estado e aí eles passam para os órgãos centrais seja a CEPLAG responsável por essa questão de carreira e a gente na fazenda enquanto responsável pelo tesouro a gente faz acompanhamento com eles do que é para ser implementado os prazos serem cumpridos então a gente não teve ainda uma ciência a GE não está aqui representada se eles já foram notificados da decisão qual é o encaminhamento jurídico dessa próxima etapa acredito que sendo uma decisão igual o doutor Joelson colocou por óbvio o estado vai cumprir com sua responsabilidade de se tiver que formar fazer as atualizações voltar para a discussão do PL para depois apresentar se for o caso mas a gente precisa guardar essa posição da GE que a advocacia geral tem essa competência para dar os encaminhamentos qual é o remédio jurídico dessa decisão a gente depende do que eles tragam eu quero só pegar um gancho na fala do doutor Joelson que na verdade só para esclarecer quanto ao índice o índice de pessoal hoje o índice prudencial que é o que o estado coloca ele é de 46,55 o limite máximo de pessoal do estado é 49% e o 49% hoje conforme a nossa última publicação do quadrimestre ele está estourado hoje o estado está com a despesa de pessoal apurada no primeiro quadrimestre 49,32% então não é o prudencial que a gente está para atingir nós já ultrapassamos o prudencial e agora inclusive ultrapassamos o reajuste o limite máximo então assim isso isso requer algumas medidas do executivo para adequação das despesas são discussões paralelas o que a gente tem que fazer como medida de pessoal e a decisão judicial aqui uma coisa não tem o elo mas são discussões diferentes a fazer então só esse apontamento aqui mesmo da questão do índice agradeço deputado estou à disposição para outros esclarecimentos doutor doutor joel como foi citado pode sim eu não queria jamais entrar numa situação de contraposição de argumentação com representante do estado não me parece isso muito apropriado porque foram todos convidados para audiência e a gente tem na verdade até que elogiar o estado também ter enviado os seus representantes nada foi feito em caráter obrigatório compulsório então a gente não deixa de agradecer também o estado pela presença e pelos seus esclarecimentos então por gentileza não tome isso como uma contra argumentação é apenas um esclarecimento mas nesse sentido deputado e deputadas que eu queria pontuar o estado claro continua com a sua argumentação e é a argumentação do estado não é só nesse caso em várias situações é a argumentação que o estado tem apresentado está essa assembleia sabe muito melhor buscando até a sua inclusão num regime de recuperação fiscal essa assembleia acabou de votar se eu não me engano ontem o próprio pedido do estado para que seja incluído nesse regime de recuperação fiscal mas o que é importante enfatizar nesse caso específico deputado é que nós já temos uma decisão judicial a argumentação do estado a argumentação política do estado não pode e não prevalece mais nesse caso específico se o estado não concorda com as conclusões do desembargador do poder judiciário mineiro o estado adotará e as medidas que entender cabíveis mas por enquanto o que temos hoje diferentemente de outras categorias não é uma discussão política não vem mais ao caso o que o estado acha ou deixa de achar ou talvez seja até verdade sobre essa questão desses limites da maneira como o estado calcula e apura isso o que importa é que temos uma conclusão do judiciário mineiro válida é uma decisão judicial dizendo que no caso específico dos servidores do meio ambiente o próprio estado nos autos informou um número a evidenciar que nem sequer o limite prudencial havia sido atingido e com base nesse caso específico nesse processo específico por conta dessa decisão judicial específica é que já não se discute mais essa saúde financeira do estado é por isso que eu eu tomei a liberdade deputado insistir nessa minha fala para que os parlamentares tenham conhecimento disso porque esse projeto vem para ser votado na assembleia a gente não sabe até que ponto o estado continuará com essa sua argumentação sobre a sua saúde financeira mas enquanto persistir essa decisão judicial e ela persistirá a assembleia poderá dizer diferentemente das outras categorias aqui o que está a assembleia a fazer é cumprir uma decisão judicial muito obrigado muito obrigado só reforçando essa fala doutor joel pelo que eu tenho aqui nas minhas mãos foi o próprio estado que deu esse número foi o próprio estado com o que o médico que está lá conduzindo nesse momento que deu esse exame e mostrou isso aí eu quero também para a nossa consultoria preparar um requerimento interessado a GE fazendo esse questionamento se eles já foram notificados e qual a ação que eles vão tomar hoje com a internet e eu me lembro que nós fazíamos isso muito aqui quando nós estávamos como governo e não fugíamos da luta momentos nós usávamos aqui o whatsapp e mandava lá para os secretários olha faz alguma coisa aí porque nós precisamos dar resposta ao povo aqui a gente fica triste eu peço vocês eu fico se tem algo que eu tomo todo cuidado todo cuidado na audiência pública é a gente ter todo o respeito com as pessoas que tem aqui vocês e os que estão aqui na mesa então tem duas pessoas aqui servidoras do estado que estão servindo ao estado então a gente ter todo o respeito nos nossos questionamentos nas nossas abordagens a eles não deveriam ser eles a estar aqui deveriam ser outros a dar respostas a dar respostas como a companheira falou há pouco a a Ana Carolina ela mesmo disse que na medida do possível aquilo que cabe a ela então não deveria ser eles eu eu fico às vezes com vontade de estar na mente de cada um e pensando o que que eles às vezes devem estar pensando dá vontade às vezes de ser aquilo que está na mente assim pensando que se defendem o meio ambiente eles devem estar pensando assim poxa vida dá vontade de falar aqui vocês têm razão vocês têm razão deixa eu escrever aqui que é um absurdo não mandar nada não mandar uma resposta porque vocês estão cobertos de razão então por isso que nós vamos reafirmar quantas audiências públicas forem necessárias e olha Bela eu disse aqui eu disse aqui antes de você chegar Bela nós anunciamos obstrução para que o Estado mandasse o governador mandasse para cá reajuste dos servidores mandou a educação em um gesto de diálogo nós aceitamos votar antes de mandar os outros então agora que não era justo também a gente não votar o reajuste da educação então eu quero sugerir ao nosso bloco que nós possamos iniciar a gosto em obstrução enquanto não resolver a questão desses servidores e dos outros servidores tanto necessito passar agora para a sua intervenção eu peço ao pessoal que vai fazer a intervenção a usar o microfone e se identificar o seu nome porque está tudo sendo gravado tá e vamos a ter ao tempo de três minutos cada um Renata Fabiane Alves Dutra gestora ambiental Bom dia a todos sou servidora pública de meio ambiente do Estado de Minas Gerais assumi a secretaria estadual enquanto servidora no ano de 2014 faço parte do grupo de servidores que teve a oportunidade de ingressar no sistema estadual de meio ambiente no nosso último concurso que diga-se de passagem nesse ano já completamos aí dez anos né então já é outra pauta aí dentro das nossas lutas enquanto sindicato enquanto servidores vamos nos atentar hoje ao que a gente considera ser a nossa menina dos olhos ao nosso troféu maior que é assistir a reestruturação da carreira dos servidores públicos é estamos aqui hoje e eu entendo que seja a realidade de muitos de nós por sobrevivemos né enquanto servidores nessa nobre missão né de serviço público por amor à causa né essa é a realidade que eu assisto aí há nove dez anos dos colegas de trabalho então assim é nobres parlamentares representantes da administração não haverá limite prudencial que vá nos paralisar não haverá regime de recuperação fiscal que vai nos paralisar a sentença está colocada a decisão judicial existe né já existe toda uma construção enquanto grupo de trabalho os representantes da administração também anos aí trabalhando são ações judiciais de servidores requerendo direitos né que não se cumpre então é o nosso plano de carreira ele vai ser sempre a nossa luta principal e estaremos aqui quantas audiências públicas for necessária já sabemos deputada Lohana que existe um bloco né de formação que atua sempre em prol das ações voltadas para os servidores públicos e para o serviço público vamos fazer uma frente de ação também pois assistiremos né esse projeto de lei dentro dessa casa com todos os demais deputados aqui presentes e e o prazo já acabou nós não nós não estamos nós não estamos mais preparados para esperar esse tempo e é isso que eu quero trazer aqui para vocês obrigada passo a fala agora a Marcela de Barros gestora ambiental bom dia a todos gente eu venho aqui sem fala vou falar do meu coração também agradecer né essa oportunidade de conversar agradecer né todos os parlamentares aqui presentes nossos colegas de governo eu queria falar um pouco da minha história até acadêmica e a história que eu tenho de contato né com servidores de governo servidores desculpa do estado eu sou servidora da CEMAD há nove anos também ingressei no concurso de 2013 sou graduada em direito pela universidade federal fiz um curso de pós-graduação de meio ambiente e sustentabilidade estou fazendo um curso agora de pós-graduação de direito ambiental tive a oportunidade de fazer um mestrado com a Ana Carolina a convite da nossa secretária Marília então olha só qual o perfil do servidor público que a gente tem no meio ambiente são pessoas interessadas eu não vou mentir para vocês eu já recebi várias propostas para sair do meio ambiente e eu já convivi com muita gente boa muita gente qualificada que saiu e o problema da evasão ele tem que ser escancarado porque a gente tem perdido talentos eu fico na casa apesar de ter tido propostas melhores melhores porque eu acredito enquanto cidadã que pessoas boas tem que defender o meio ambiente e eu digo assim não é só abraçar a árvore não tá gente a questão do desenvolvimento sustentável amplo da gente dar uma boa tratativa ambiental para o governo eu acredito que os bons devam ficar então eu nego com dor no coração as propostas que eu recebo fico com o coração partida de ter perdido tantos talentos pessoas tão bem qualificadas durante esses nove anos que eu estou no Cisema e aí eu peço pressa também e pela necessidade de a gente rever a questão que já está judicializada é para a gente não perder mais talentos da gente reter pessoas boas pessoas interessadas e assim eu garanto assim meus colegas né de Semad nós somos servidores estamos para servir queremos servir e todo mundo tenta estudar o máximo possível fazer o melhor trabalho possível mas assim valorize porque as propostas de fora elas são tentadoras valorizem quem que a gente tem aqui valorizem os servidores e esse é o meu recado não deixem de também considerar a evasão servidores bons tem que ficar faço a fala agora Lilian Márcia Domingues analista ambiental pessoal vocês quiserem fazer uso da palavra por gentileza só preencher a fichinha ver o mais alguém quiser cada um da sua regional por gentileza isso é importante bom dia a todos bom dia deputado deputadas meus colegas na mesa todos meus amigos aqui bom também acho que as meninas já falaram um pouco daquilo que eu tinha pensado para trazer aqui hoje sobre a nossa valorização eu sou servidora pública há 23 anos desses 23 eu estou há 17 anos no IGAM como a Marcela falou quem está aqui nós que estamos aqui ainda nós somos resistentes a gente está resistindo firmemente porque nós somos servidores públicos a gente abraçou essa causa e mais do que ser servidores nós somos servidores do meio ambiente sabe para poder trazer o desenvolvimento sustentável para poder defender a vida enfim a gente não está aqui só por nós eu até tinha notado algumas coisas aqui porque eu até falei que eu não ia falar hoje para não chorar prometo que eu vou segurar aqui minhas lágrimas mas como a Marcela falou nós estamos todos cada um dos servidores que trabalham hoje nós somos muito profissionalizados assim além da graduação para a gente conseguir entregar esse trabalho de excelência que a gente entrega está aí os números que não deixam mentir se vocês pegarem o número de servidores do meio ambiente com os milhões de reais que a gente arrecada olha quanto cada um aqui está contribuindo para o Estado então assim cada um de nós carrega nas costas projetos e programas enormes eu sou eu tenho um programa que eu sou coordenadora e tal estou representando o Estado a gente traz milhões para o Estado todo ano e cada um aqui está fazendo isso do jeito que dá do jeito que pode hoje eu vou dar um exemplo esse pessoal todo que está aqui vocês podem ter certeza que trabalhou ontem até 10, 11 horas da noite porque teria que faltar hoje porque a gente tem responsabilidade porque a gente não deixa cair a peteca mesmo porque a gente sabe que se deixássemos de fazer de cumprir algum trabalho que estava previsto no nosso cronograma que é super apertado a gente poderia perder dinheiro a gente poderia perder um prazo enfim uma ação que estava planejada então assim a evasão é muito grande quem está aqui hoje tem especialização mestrado doutorado tem gente que tem pós-doutorado e a gente faz isso não é só porque a gente quer melhorar a carreira porque não melhora ainda tem isso não melhora a gente tem um monte de processo contra o nosso empregador que é um absurdo é um absurdo a gente ter que entrar na justiça como eu falei eu estou há 23 anos cada coisa que acontece que é de direito eu tenho que eu tenho que entrar num processo para conseguir o meu direito que está previsto na lei não tem lógica sabe o Estado faz isso com a gente quando alguém fala da saúde mental é isso quer dizer eu trabalhar sabendo que eu tenho vários direitos que não são cumpridos porque o meu empregador simplesmente me ignora e eu faço tudo eu dou a minha vida como eu dei durante 23 anos a minha vida para um empregador que não está nem aí para mim então assim é por amor a causa sim é por amor a vida nós não vamos parar eu acho que assim gente é uma decisão judicial não é possível que o Estado vai ficar ignorando isso decisão judicial o que está valendo então o juiz agora se ele decide mas o Estado simplesmente ignora não pode sabe então eu peço aos deputados vocês que estão aqui nessa casa que abraçam essa causa junto com a gente porque não é só pela carreira é pelo meio ambiente se a gente não melhorar e não reestruturar essa carreira vai ter vazão não é porque a gente não quer mais é porque a gente não aguenta a gente não consegue pagar as contas enfim uma série de coisas mas o meio ambiente vai ser prejudicado e aí outra questão a gente não trabalha só para bater ponto não porque a gente nem está batendo a gente trabalha até de noite madrugada enfim mas não é só por isso a gente é servidor público do meio ambiente da gestão da água da vida da floresta e tudo mais na nossa família nas escolas dos nossos filhos a gente leva esse trabalho para todo e qualquer lugar que a gente vai eu desconheço sabe pessoas tão comprometidas e eu já trabalhei com muita gente tão comprometidas como cada um dos meus colegas que estão aqui hoje então mais uma vez eu queria muito pedir essa casa sabe que sim mais além do que cumprir a decisão judicial mas olhar para a gente sabe como ser humano para a gente poder né cada hora chega uma novidade cada hora tem uma nota técnica que é contra não sei o que e o juiz está lá né todo mundo passando em cima do juiz e as coisas não acontecem então por favor eu peço muito que vocês venham com a gente para conseguir reestruturar essa carreira para a gente melhorar sabe até o humor de cada um acho que uma vitória que seja pequenininha já vai dar um up já vai ajudar todo mundo a trabalhar melhor no dia seguinte então eu agradeço a oportunidade de falar né agradeço todo mundo que pôde vir aqui e peço humildemente que abraça com a gente essa causa muito obrigada muito obrigado Lília passo a fala agora para a deputada federal Ana Pimetel deputada muito bom dia é possível falar agora deputada é sim bom dia doutor Jean vocês me escutam bem sim sim bom dia companheiros e companheiras eu quero começar cumprimentando doutor Jean pela iniciativa dessa audiência cumprimentar também a Lohana e a Bela que se encontram e que também foram proponentes dessa audiência quero cumprimentar a Regina que é a presidente do sindicato e cumprimentando a Regina cumprimentar todos os servidores que estão aí presentes quero cumprimentar o representante do governo do estado e quero começar justificando a minha ausência presencial quero dizer para vocês que vocês estão acompanhando que ao longo nós tivemos uma longa semana de trabalho em Brasília com extensão das sessões de votação momento inclusive muito importante para o nosso país em que nós estamos fazendo a discussão e a votação de projetos que são estruturantes para a reconstrução do país localizados principalmente no desenvolvimento econômico tivemos essa semana uma longa discussão sobre a reforma tributária e ainda hoje é possível que a gente retome a discussão do arcabouço fiscal então é por isso que eu não consegui estar presente mas quero nesse momento mais uma vez dizer para vocês e podem contar com o meu mandato eu tenho acompanhado meu mandato tem acompanhado centralmente essa pauta nós sabemos que o desafio da construção da estruturação da valorização da carreira dos servidores públicos do meio ambiente do nosso estado ela está relacionada com o desafio geral que nós temos com relação ao governo SEMA que escolheu como projeto político relações que são relações o governo com as grandes generadoras em decreto deputada Ana acho que perdeu o sinal especificamente dizer oi oi que acomete especificamente a carreira dos servidores públicos do meio ambiente no nosso estado deve sim ser mote do nosso acompanhamento da nossa organização e de encaminhamentos concretos primeiramente a questão do plano de carreira é importante a gente destacar que existem posições contraditórias com relação ao governo do estado que durante a pactuação judicial o acordo judicial disse que não atingia a lei de responsabilidade fiscal e agora na audiência pública então está falhando Ana quando retornar o sinal o que foi voltou Ana está falhando antes para aí em algum ponto continua falhando agora está melhor ah então está e o que eu estava mencionando é que com relação ao plano de carreira os nossos mandatos seguirão acompanhando porque o posicionamento do governo do estado explicitamente foi contraditório no momento em que houve a pactuação judicial e agora o pronunciamento dele na audiência pública foi diferente do que foi colocado no momento então nós vamos atuar inclusive do ponto de vista judicial junto com os outros mandatos da assembleia legislativa para que o estado cumpra o que foi pactuado e foi pactuado em 2016 é fundamental é fundamental é fundamental também o concurso público nós sabemos que a carreira hoje ela tem uma defasagem gigantesca a previsão é de mais de 350 vagas abertas e nós sabemos que isso penaliza os servidores públicos e é devastador para o nosso meio ambiente isso é exatamente o projeto político do governo Zema ao diminuir a carreira ao precarizar a carreira dos servidores públicos mais uma vez ele consolida o projeto dele depredatório para o meio ambiente de Minas Gerais e dentro da carreira ainda nós precisamos destacar dentro da carreira ainda nós precisamos destacar a perversidade de todas as perdas que aconteceram nos últimos anos então nós estamos acompanhando quero mais uma vez colocar o mandato à disposição acho que a nossa principal linha de frente agora caminha em dois sentidos a primeira é fazer com que foi deliberado pelo acordo seja cumprido e a segunda é a gente fazer o debate que é o debate de colocar a carreira do meio ambiente como essencial dentro da lei de responsabilidade fiscal e essa segunda dimensão como é uma tramitação federal o meu mandato também à disposição para a gente conduzir isso no plano federal e conseguir ter uma vitória que é uma vitória muito importante colocando o meio ambiente como a segurança educação e a saúde como essencial na lei de responsabilidade fiscal eu sei eu queria dizer para vocês toda a pública federal está falhando quando retornar eu lhe devolvo a palavra deputada estamos recebendo alguns comentários aqui eu sei com com o nosso apoio pode continuar deputada contem com o nosso apoio nós estamos juntos deputada quando retornar tiver melhor sinal a gente retornar a palavra para vossa excelência concluir estão mandando aqui alguns recadinhos dos servidores servidores estão nos assistindo pelas redes sociais parabenizando a nós deputados pelo apoio a Dijane ainda Dijane fala o sistema tem a receita própria e é uma das secretarias que mais arrecada é justo que esse acordo seja cumprido até porque somos uma das secretarias de meio ambiente que tem o pior a pior remuneração do país e um estado gigante com muitas peculiaridades regionais a ser observadas também estou recebendo aqui no meu whatsapp servidores e servidoras da nossa região do Vale de Cicchonha do Vale de Mocuri toda a região de Minas mandando mensagem pessoal de parques muitos parques que nós visitamos a gente faz muita amizade está mandando aqui recados eu passo a palavra agora a deputada Bela para as suas considerações pode talvez passar com os inscritos que a gente faz uma apanhada depois Haroldo Felipe de Freitas gestor ambiental pelo que eu estou vendo aqui a maioria absoluta Haroldo é o primeiro homem que vai falar e a maioria absoluta é mulher a maioria é mulher no SISEMA alô é cumprimentar todo mundo aí meu nome é Haroldo Felipe sou de trabalho no SISEMA em Divinópolis na fiscalização ambiental e falar assim da importância o pessoal já falou ali muito bacana o pessoal falou fica até difícil o que falar mas reforçar a importância de ter um servidor qualificado de ter uma continuidade porque quando você tem um servidor efetivo não sei se o pessoal conhece mas quando você tem um servidor efetivo tem alguns tipos de atividade igual a fiscalização ambiental o próprio licenciamento que é o que vem muito à mente que precisa de uma estabilidade para o servidor poder cumprir o trabalho dele cumprir a legislação sem um medo de ter uma punição de ter uma pressão ele sabe que ele está resguardado por essa estabilidade dele e dentro disso também é muito importante igual eu por exemplo sou engenheiro florestal formado na Universidade Federal de Viçosa fiz mestrado na Universidade Federal de Lavras fiz doutorado ao contrário fiz mestrado no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia doutorado na Universidade Federal de Lavras e assim a gente vê repetindo isso a gente tem que entrar na justiça e não consegue e aí recorre para poder a gente ter uma valorização e a gente está tentando se atualizar o tempo todo a legislação vai mudando e a gente vai tentando acompanhar então eu acho que eu penso que o plano de carreira é muito importante e para não acontecer essa terceirização igual a Renata disse a questão do concurso também vem fortalecer essa carreira mas no momento a gente tem que pensar em segurar e valorizar quem está aqui que vai estar dando vai estar oferecendo um serviço bom para a sociedade uma proteção adequada para o meio ambiente eu queria assim pedir para para a mesa da audiência que o pessoal sempre fica levantando algumas questões eu acho que vocês podiam falar se essas questões são verdadeiras ou se é fake news o que é assim que então é como se fosse uma pergunta porque são argumentos que são que são usados para justificar que esse plano de carreira deve ser implementado então que o governo ele abriu mão de receber 90% da da lei Candir que é uma dívida que o governo federal tinha com o estado de Minas o governo abriu mão de receber recebeu só 10% desse valor da lei Candir o perdão da dívida do IPVA que o governo deu para o Salim Matar proprietário da Localiza e outras empresas porque eu acho que não é só Localiza tem outras também que são da mesma da mesma tipologia de aluguel de veículos o aumento de 300% que já foi falado então acho que esse item podia até ter tirado que aumentou 300% para ele para os secretários e o vice-governador não esse não é fake news agora os outros que podia falar sobre eles é o do Salim e o e também esse aí era bom até o doutor Joel estar aí mas a Regina deve saber você também sabe que parece que saiu três ou quatro vezes do limite prudencial e o acordo era claro quando sair do limite prudencial vai encaminhar o plano de carreira e aí saiu três ou quatro vezes e não encaminhou se isso é verdade ou não porque eu entendo assim se eu estou devendo um dinheiro para a Regina e eu falo com a Regina Regina quando acontecer isso que eu receber um dinheiro de um veículo de uma casa que eu estou devendo eu vou te pagar aí eu vendo veículo vendo casa não pago a Regina a Regina me procura nossa mas você falou não Regina mas espera aqui que quando eu vender a outra casa que eu comprei com aquele dinheiro eu vou te pagar e aí isso três vezes aí assim é o que a gente escuta aí eu acho que vocês podiam falar assim só para também a gente não ficar propagando notícias agradecer vou passar só um pouquinho eu só pediria ao pessoal da nossa assessoria localiza aí para a gente localiza localiza para a gente aliás não precisa nem localizar a gente já sabe essas respostas não precisa nem localizar Zema é de matar acho que ele pensa que é bom lembrar ele que Zema é com S não é com Z não porque ele pensa que Zema é homenagem a ele eu vou passar a fala agora a Regina para ela dar a resposta então é só complementando a fala do Haroldo é o histórico porque em 2016 nós conseguimos esse acordo através do movimento grevista em 2019 saiu do limite prudencial e nós aguardávamos então a implementação do nosso plano mas por isso que nós temos que ser inserido dentro da lei de responsabilidade fiscal porque ele chamou a segurança fez um acordo com a segurança e voltou para o limite e não nem conversou com a gente então nós mandamos o ofício isso estimulou a gente para o movimento grevista em 2020 e aí nós somos impedidos por causa da pandemia e retornamos ao nosso movimento grevista em novembro de 2021 por não sermos considerados na saída do limite prudencial lá em 2019 e aí nós conseguimos a retirada do fator redutor da GEDAMA que é uma gratificação que nós temos expliquei já para o doutor Jean Freire e agora é o cumprimento dos 50% restantes desse acordo de 2016 então nós fizemos quatro movimentos grevistas até agora por essa entrada e saída de limites em que ele chama para negociação apenas os que estão inseridos dentro da LRF por isso que nós temos também que estar lá como essenciais porque todo acordo os primeiros a serem chamados são essas categorias e nós ficamos aqui a ver navios e esperar um dia sermos enxergados deputada Ana Pimetel já pode falar agora deputada não sei se a vossa excelência consegue localizar algum acostamento aí localiza o Jean eu agora já estou dentro da cidade então acredito que o sinal vai ficar bem mais estável já está bem melhor foi muito assim foi bom ter falado depois da Regina Regina mais uma vez te cumprimentar e parabenizar também pela força do movimento eu também pude ouvir o servidor público que falou imediatamente antes de você e fez a questão e realmente é muito é gratificante e muito admirável ver a força com que vocês estão há tantos anos conduzindo uma luta tão relevante para o estado de Minas Gerais é uma luta importante para a carreira é uma luta importante para a carreira do meio ambiente mas é uma luta também igualmente fundamental para o nosso estado e para o meio ambiente é importante a gente dizer porque às vezes não são todos os governantes e gostei também da brincadeira que o Jean fez que o nosso governador desconhece tanto a realidade do estado de Minas Gerais ele não conhece a Funed ele não conhece a Adélia Prado ele acha que o nome do sindicato é em referência a ele então a gente tem que tem que lembrar que a carreira do meio ambiente é fundamental para o estado de Minas Gerais é fundamental para a defesa dos territórios é fundamental para a defesa do meio ambiente é fundamental para um estado melhor para a gente viver então eu queria para concluir mais uma vez colocar o mandato à disposição para a gente fazer essa discussão que a Regina já tinha colocado e novamente mencionou agora da importância de colocar o meio ambiente como essencial na lei de responsabilidade fiscal para a gente fazer essa discussão nacionalmente e a gente seguir junto também nas pressões e nos desafios para que o acordo seja cumprido o acordo que já está feito já está homologado e que ele precisa ser cumprido então é isso um abraço bem apertado para vocês eu espero que em breve a gente esteja pessoalmente também juntos mas contem comigo lá em Brasília também para a gente levar adiante essa pauta que é tão fundamental para a carreira e para o nosso estado um abraço bem apertado para vocês eu vou continuar ouvindo daqui o final da audiência e mais uma vez cumprimentando também o Jean a Lohana e a Bela que estão aqui e todos os participantes da audiência muito obrigado deputada e só para reforçar aqui pedido da Regina de todos os servidores servidoras de nós deputados aqui a Bela Lohana e eu pedi para reforçar aqui uma agenda com a ministra Marina Silva com a agenda presencial com o representante do sindicato nós deputados e vossa excelência aí tá bom? beijão muito obrigado passo a fala agora Nilson Alexandre Garcia parece que os homens agora acordaram deixa eu lá para ver se bom dia a todos cumprimento a todos eu sou o Nilson eu sou do regional noroeste lotado no núcleo do IEF em Arinos estou a mais ou menos 650 quilômetros daqui eu queria dizer a importância que é a nossa carreira de servidor do meio ambiente para o estado se qualquer empresa hoje instala dentro do estado de Minas Gerais precisa de uma licença ambiental de uma autorização de supressão então a importância que é a nossa carreira para a instalação de uma empresa aqui dentro do estado hoje eu vivo ali na região noroeste em Arinos onde vem se instalando um dos maiores parques solares de energia solar da América Latina então a importância nossa ali na região para que cresça e tenha progressão ali daquela região a região cresça e eu queria dizer também que o tanto que o governo culpa nossos servidores qualquer servidores pelo impacto financeiro que é no estado e nunca culpa o perdão desses impostos deixando de arrecadar para o estado onde poderia estar utilizando esse dinheiro desses impostos o perdão desses impostos para os empresários e a culpa sempre jogada em cima do servidor então a população vê a gente de servidor como um vilão e nunca vê os empresários que estão sendo perdoados dessas dívidas e a gente é lembrado só quando acontece um desastre o rompimento da Barraia de Mariana Brumadinho na Serra do Curral nunca é lembrado nos bons momentos nossos do que a gente faz para o estado então só é lembrado nesses acidentes que não é culpa nossa e também se o estado hoje regularizou nossos salários de graças a essas multas ambientais que foram do rompimento das barragens que o governador conseguiu pôr em dia o salário do servidor não foi mais o que ele fez e sim essas questões de recebimento da multa ambiental desses barragens e é isso eu agradeço a palavra aqui e passo para você obrigado Nilce sabendo aqui que você andou 670 quilômetros para estar aqui não é Nilce só reforçando aqui Nilce na verdade não é um acidente é um crime mesmo Brumadinho Mariana e outros crimes que eles fazem com o nosso meio ambiente com a nossa casa comum chamar aqui para fazer uso da palavra Yara Andrade Yara ou Lara Yara Andrade de Oliveira Yara bom dia pessoal bom dia eu não ia falar nada não mas infelizmente não tem jeito como é que a gente fica aqui quieto lá atrás sem falar eu queria começar o seguinte eu ia o pessoal falou você vai levar um cartaz falei pode achar que eu vou levar um cartaz para o Zema mas eu falei qual cartaz que eu vou levar aí eu pensei o cartaz nada melhor do que uma cara de palhaço porque assim nós participamos de outras audiências não isso não com vocês participamos a gente vem gritando falando dos nossos salários que está baixo que precisamos ver o plano de carreira e aí a gente vai e volta vai e volta vai e volta e nada é resolvido e hoje eu vindo para cá eu fiquei pensando nas respostas que eu dava lá no restaurante que eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente e eu trabalho no presencial e eu vou almoçar nos restaurantes aí o pessoal fala assim comigo você vai pagar com crédito ou débito aí eu falo eu vou pagar com crédito por quê porque servidor tem dívida no banco e cartão de crédito eu tenho três especializações e uma dívida no banco para fazer especialização eu entrei há oito anos no Meio Ambiente e para e quando eu entrei eles falavam o seguinte você tem que estudar por quê porque você tem que ter um plano de carreira porque você tem que ter progressão porque você tem que ter isso isso e aquilo outro para ter isso isso e aquilo outro eu tenho que estudar para estudar eu tenho que pagar para pagar eu tenho que fazer dívida no banco porque o meu salário não dá conta você entendeu aí eu pergunto para vocês que tem aqui eu tenho oito anos de carreira quem aqui teve 300% de reajuste salarial e 20 anos de carreira 10 anos 30 anos alguém aqui teve ninguém teve gente por que que foi aprovado 300% de reajuste salarial para o Zema e 4 anos de estado como que isso pode acontecer aqui as pessoas tem 20 30 no estado inteiro tem gente que tem muito mais tempo de casa ninguém nunca recebeu 300% de reajuste salário exato então assim mais os jetons né eu quero falar de uma coisa que o doutor Jean vou aproveitar que eu era da área de saúde vim pra cá pro meio ambiente e saúde e meio ambiente caminham páreo páreo os servidores estão amarrados no PEA por que se ele não trabalhar no dia é descontado PEA é descontado sei lá 150 180 ele não tá dentro do salário o nosso contra-cheque ele só é um monte de penduricalho você pode pegar o meu salário lá se ele tiver 1800 se chegar em X tudo é penduricalho tudo é penduricalho então o servidor ele fica doente ele vai ao médico ele volta trabalha até 10 horas 11 horas o outro travilha madrugada pra que? pra não perder o PEA muitos não vieram aqui hoje pra não perder o PEA então assim é um absurdo o que o servidor do meio ambiente vive hoje muito obrigado Iara passa a fala agora a Túlio Bahia analista ambiental Olá bom dia a todos e todas da mesa Renato Ana Carolina Janaína deputada Bela sou seu fã deputada Lohane sou seu fã vou deixar por último o deputado Jean Regina sou seu fã demais substituiu a altura o nosso ex-presidente Adriano Tostes o nosso advogado Joelson fã também dele e estou conhecendo o Gustavo hoje não é isso? Felipe, perdão cumprimento a todos cumprimento os colegas que estão presentes cumprimento os colegas que não puderam estar presentes por N motivos seja por distância seja por necessidade ou seja por exercício da competência que nem sempre a gente pode largar o posto largar o nosso posto de trabalho não é o meu caso mas tem colegas que estão em emergência ambiental em fiscalização em N situações que estariam impossibilitados de estar aqui hoje enfim por último cumprimento do doutor Jean Freire doutor mesmo no sentido mais nobre da palavra médico do norte de Minas e eu acho que o senhor traz a representatividade de um povo que talvez seja o mais esquecido tanto em termos de economicamente populações tradicionais que são o tempo todo acuadas e por que eu estou falando o que tem isso a ver com o plano de carreira do meio ambiente é isso o meu foco o meu tema eu fui antecedido aqui por algumas falas doutor Jean perdão e cumprimento também a deputada Ana Pimentel que está online com a gente eu fui aqui antecedido por algumas falas e eu eu penso muito no que falo e nem sempre eu falo o que penso e eu eu tenho muito cuidado para porque eu estou em uma função aqui de analista então assim seja no exercício do meu trabalho ou seja aqui que eu também estou falando enquanto um funcionário público um servidor público eu tento não ser agressivo tento não ser antiético e tento não ser injusto principalmente tem um ditado que fala que a justiça é cega mas a injustiça a gente pode ver o Felipe o senhor Felipe eu sei que você está representando a fazenda aqui você está não tem nada a ver em tese com o que eu vou falar mas assim a gente vem desde 2016 deputado Jean carregando esse ônus o que eu estou falando desse ônus porque quando nos foi determinado o cumprimento do encerramento da greve ninguém ninguém decidiu acampar o que seria legítimo mas ninguém decidiu fazer um piquete sabotagem todo mundo retornou então a gente está há quantos anos desde 2016 sete anos não é Regina eu estou no estado desde 2006 17 anos eu não me queixo do meu salário no seguinte sentido deputado Jean eu vejo muita gente na rua passando fome agora toda essa população que está passando fome que está na favela que está em segurança alimentar seja na grande cidade seja na zona rural essa população é afetada pelo nosso trabalho por mais que pareça que não pelos atingidos por barragem pelos sem terra nosso trabalho aqui eu olho para cada de cada colega para o rosto de cada colega que está aqui eu não posso falar assim esse é mais virtu esse contém mais virtude ou aquele tem mais virtude porque cada um aqui está num sistema que tenta dar o melhor só que o nosso sistema ambiental o sistema e eu posso te falar porque eu estou desde 2006 a forma como ele está estruturado ele tem atendido mais a interesses momentâneos de governos o que é legítimo até um certo limite eu não sei estabelecer até qual limite que isso já passa para o tráfico de influência em determinadas ocasiões infelizmente a gente presencia acidentes ambientais já presenciamos um, dois, três enfim essa desorganização estrutural ela é funcional para determinadas camadas da população e a gente sabe que não é para a base da pirâmide que a gente vive então assim igual eu falei a justiça é cega mas a injustiça a gente pode ver porque toda vez que o limite prudencial é acionado para uns vale para outros não vale então assim precisa um juiz determinar o cumprimento na estrita legalidade mas ainda assim a gente está aqui para falar gente olha aqui isso está injusto e por que eu estou falando isso eu falei agora há pouco alguém vai falar assim pô mas você falou que você não seu salário você não reclama não, não é isso não eu tenho um colega que é técnico ambiental todo mundo vai saber aqui eu não vou citar o nome dele porque eu acho que já está passando por uma situação que seria no mínimo humilhante ele está se tratando de câncer e ele perdeu o pé e é dele que é a gratificação pelo cumprimento do programa de eficiência ambiental então assim a gente tem que fazer vaquinha para ajudar o colega porque pode ser eu que perca deputada Bela Lohane de cumprimento deputado Lohane pela sua fala na última audiência não lembro a senhora falou que sempre tem a ouvir os dois lados e infelizmente nosso lado nem sempre é ouvido sabe a gente está em um governo que se diz novo mas não tem nada de novo daqui a alguns anos vai vir um novíssimo e vai vir com as velhas práticas oligárquicas desse país as velhas famílias que comandam o extrativismo nesse estado quando for para encerrar deputado Jean pode me solicitar mas eu estou falando a minha fala para encorajar outros colegas e eu não estou falando em nome de ninguém eu falo só do meu nome Túlio mas é isso a gente tem colegas em tratamento de saúde como um câncer que já é uma situação extremamente delicada para a pessoa e ela ainda recebe como um pagamento pelo serviço dela o corte do ponto a gente tem mães que estão nesse momento dedicando cuidados familiares aí entra a questão de gênero e está lá com redução de carga horária logo o PEA não sei como que se dá nesse caso mas certamente é afetado economicamente então assim eu estou falando N situações seja para o interesse difuso os coletivos e o interesse público da nossa sociedade não é o sistema como ele está estruturado com essa carreira que não desde 2005 que é cheio de situações N situações de juízes que determinam ganho de causa para alguns colegas e para outros não a gente está cheio de situações não isonômicas dentro da própria carreira a gente vê políticos recebendo getons a gente vê aumento de 300% isenções fiscais para patrocinadores de campanha e o nosso plano de carreira que tem uma determinação judicial a gente tem aqui que vir para que os nobres deputados que igual eu falei eu sou fã porque eu concordo com a plataforma de vocês e sei do tratamento ético íntegro que vocês dão vocês não estão aqui por interesses particulares então assim eu faço esse apelo eu no momento eu não estou precisando do meu pé para pagar remédio mas se eu tiver um diagnóstico de alguma doença eu vou perder o pé depois de amanhã então assim que seja um servidor passando por essa situação só que não é um servidor e igual eu falo e para encerrar a minha fala isso não é uma defesa corporativa a gente está desde 2005 brigando estudando pode puxar a ficha de cada um aí que vocês vão ver que a entrega é o melhor possível a gente não está aqui para entrar na porta giratória e ir para consultorias privadas e pegar o know-how enfim eu acho que a gente está defendendo o plano de carreira aqui porque na hora de defender falar que é um governo técnico privilegia servidor de carreira é um papo na hora de chegar com o limite é outro papo é outra história então assim eu encerro a minha palavra se quiserem manter um sistema eu não estou de forma alguma viu Ana Carolina criticando o trabalho do sistema a entrega é máxima não é Regina todo mundo sabe disso só estou falando que é a forma como fica essa situação que não se resolve ela é funcional para determinadas situações mas ela poderia ser muito melhor se a gente tivesse um plano de carreira sólido e resolvendo N situações dentro do dentro do nosso sistema sem depender de juiz A, B ou C e por fim eu cumprimento o juiz Gamboge pela sensibilidade que ele tem e pela condução que ele está tendo eu espero que a gente resolva a situação o quanto antes obrigado muito obrigado Túlio passo a fala agora para José Alves Pires gestor ambiental comentários mais comentários aqui a Mariana de BH a categoria ganhou ações judiciais e o Estado não cumpriu falta boa vontade e apoiar os servidores Bom dia a todos os presentes Bom, meu nome é José Alves sou coordenador do Núcleo de Emergência Ambiental da FEAM Bom, aos nobres que estão na mesa falar um pouco sobre o trabalho do órgão ambiental quem mexe com licenciamento ambiental ele tem que preocupar não é só com a instalação da fábrica ele vai preocupar com a sociedade em volta com o impacto econômico ambiental cultural quando a pessoa vai fazer um licenciamento ela não olha só se a empresa vai estar lá vai suprimir vegetação como é que está a sociedade no local se uma região pequena vai ter um impacto grande então tem que ser analisado isso então o analista o gestor ambiental que está analisando uma implantação de uma empresa ou um desmatamento ele tem uma série de ações a serem feitas e é constantemente pressionado por isso a função do órgão ambiental na parte de licenciamento é importante porque que tem que ser concursado para não sofrer pressão para ter uma para sinalizar uma aprovação ou reprovação de licenciamento isso é o licenciamento ambiental na emergência ambiental quando tem um acidente rodoviário que Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do Brasil o analista ambiental que está atuando ele às vezes chega no local às seis da manhã às sete da manhã sai do local duas e meia da manhã no dia 25 de janeiro de 2019 eu estava fui trabalhar nessa administrativa trabalhei até meio dia quando houve rompimento é meio dia e 27 saí de lá fui para o local percorri saímos de lá às três e meia da manhã do sábado ainda fui para casa dormi até às sete da manhã continuei o dia inteiro apesar de ir em casa tinha colegas meus que estavam rendendo lá o plantão para avaliar o impacto ambiental quando rompeu a nossa outra barragem mariana eu estava no licenciamento ambiental mas teve colega nosso que ficou até três quatro da manhã também o gestor ambiental quando ele vai participar de uma de uma assembleia quando ele vai participar de um licenciamento quando ele vai participar de um acidente ele se dedica ele está dedicado àquilo ali é uma pessoa que sai seis da manhã chega dez da noite onze da noite aquela pessoa que tem que cuidar da casa tem que cuidar da família mas ele está colocando o meio ambiente em primeiro lugar o ser um funcionário público do meio ambiente é fácil porque você sabe que aquilo ali é para você não só para o bem para você da sociedade para os seus filhos para os seus netos o que eu fico impressionado é como é que um governador que diz que está no limite provincial porque que por coincidência muitas vezes sai do limite ele concede um aumento para alguma coisa de interesse dele ou próprio porque ele vira para nós e fala olha o setor está desafasado aqui nós temos dez anos dois anos sem aumento por favor alguém pode se quiser olhar qual foi o último aumento aumento do órgão que o nosso plano de carreira teve eu nem era eu nem era então a gente não sabe e eu estou falando aumento não é um reajuste de 5% ocorrido em agosto de 2012 agosto de 2012 foi o nosso último foi o reajuste foi o aumento de lá para cá não tivemos nada foi um reajuste de 5% eu não era desta época eu entrei em 2014 foi um reajuste ocorrido numa greve que teve na época então desde lá para cá o órgão ambiental não teve nenhum reajuste não teve nenhum plano de carreira correção os técnicos os analistas os auxiliares trabalham dia a dia como foi falado aqui um colega nosso que é técnico hoje o PEA é uma arma ele se ele sair o salário dele é praticamente o PEA ele vai ter que contar com a ajuda por quê? porque o salário dele vamos desculpar é insignificante é menor que um salário mínimo você é um servidor que você está reclamando mas você não deixa de fazer o seu trabalho você reclama o servidor aqui do órgão ele reclama, xinga, briga mas se eu precisar do meu técnico na área eu preciso ter amanhã sábado, domingo tem como você ir para lá pode mandar ele me pegar ele nunca nega pergunta um gestor ambiental quando vai fazer uma análise de um processo você não vai querer ajudar o cara ele está cheio de trabalho porque falta técnico por que falta técnico? porque infelizmente lá fora o pessoal trabalha ganha tem o conhecimento tem o know-how a empresa vai lá e passa a mão nela aí o órgão ambiental fica prejudicado já tem pouca gente já estão gente aposentando o pessoal lá fora passa a mão nos neurotécnicos nos analistas e vai diminuindo mais ainda o conhecimento então o que acontece a gente não é valorizado o servidor público do meio ambiente não é valorizado ele xinga, briga mas se precisar dele ele está lá para ajudar porque ele sabe que não é só para ele é para toda a sociedade agora se o governador não veste a camisa não adianta os outros vão vestir eu aprendi em indústria porque eu trabalhei 16 anos como engenheiro em indústria se o presidente da empresa o diretor não vestia a camisa na área de segurança na área de produtividade ela não vai acontecer eu cresci numa empresa não vou falar o nome uma siderúrgica de grande porte em que o dono dela o gestor o presidente dela vestia a camisa de segurança e exigia que todos vestissem a mesma então para você falar que está a favor do meio ambiente para você falar que está a favor do povo porque se você é a favor do povo você é a favor do meio ambiente que tudo caminha de um jeito só a água aqui vai no norte de Minas vai no noroeste de Minas vê a falta de água e está chegando aqui vocês podem ver no Uruguai lá que a falta de água lá é inclamidade pública 1% a barragem no Uruguai e nós estamos caminhando para isso aqui também a gente precisa melhorar as nossas técnicas melhorar ter mais equipe técnica pronta para atender a gente precisa de concurso público para repor a equipe a gente não pode perder equipe como já pegou o primeiro concurso em 2006 60, 70% da equipe foi tirada então o órgão ambiental para ele falar que está a favor do povo está a favor do meio ambiente ele tem que vestir a camisa e falar eu estou aqui com vocês vamos resolver junto agora falar de boca para fora eu não quero pegar o meu salário mas depois no segundo mandato já aumenta 300% ah não é para ajudar a equipe porque é defasada a sua equipe está defasada e os outros não estão não? o meio ambiente não está defasado não? você está preocupado com a sua população ou com o seu bem querer seu bem próprio? se eu estou apertado eu posso conceder uma anistia de 3, 4 bilhões para algum setor? como foi o setor de locação? vou negociar então não vou perdoar não está tudo apertado agora vamos dividir em 24 vezes 36 vezes 48 vezes mas que pague porque nós estamos como ele quer falar nós estamos em uma situação fiscal ruim então como é que eu estou em uma situação fiscal ruim e estou dando perdão para a dívida? como é que eu estou em uma situação fiscal ruim e dou 300% de aumento? então gente é uma coisa que ele não consegue ver porque que o governador não veste a camisa do povo e do meio ambiente manda uma equipe para fora fala que está vestindo a camisa mas aqui tem essa vergonha esse baixo eu já pesquisei salário de servidores no Brasil inteiro apesar de ter pedido até de alguns setores lá de direção nossa nós temos uns mais baixos tem estado como eu falo a nome que o servidor lá ganha 19, 20, 25 mil que é um ótimo salário tem um ótimo plano de carreira ele pode fazer o trabalho dele bem feito infelizmente nossa aqui gente tem servidor que não ganha um salário tem servidor que não ganha um salário base dele não chega a um salário líquido infelizmente então enquanto o nosso nobre governador ele não vestir realmente a camisa infelizmente Minas vai tender a afundar tá ok? obrigado pois não Regina então só reforçando a fala a fala do Zé Alves para a gente entender também como é o contexto quando acontece o maior desastre do mundo como foi o rompimento da barragem do Doce porque foram formadas câmaras técnicas com componentes dos servidores do Cisema IEE, FEAM e GAN e CEMAD através de um comitê interfederativo e esses servidores constituindo essas câmaras técnicas para atender os atingidos pelas barragens viajam para a governadora Valadares para Vitória e para Brasília constantemente pegaram voos às sete da manhã ficam em reunião até nove da noite pegam o seu voo chega uma hora da manhã em BH para poder retomar o seu serviço no outro dia cedo sem licença sem uma dispensa de ponto e sem remuneração extra então toda essa dedicação dos servidores também para recuperação de bacias hidrográficas que sofreram rompimento de barragem tem que ser reconhecido também é isso passo a fala agora a deputada Bela legal gente vocês viram que hoje eu estou vestida de cisema né assim bom dia queria cumprimentar aqui deputada Jean Freire Lohana mas também a presidenta do sindicato em nome de quem eu cumprimento todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso sistema do meio ambiente né gente acho que as falas aqui elas foram muito muito boas muito concretas e eu acho que o que revelam a consciência de servidores públicos que sabem da importância do seu trabalho e que estão quase que gritando respeitem o servidor público porque não há outra forma de proteger o meio ambiente se a gente não valorizar o servidor público não é possível que o estado de Minas Gerais venha acumulando bilhões em repactuações de crimes ambientais como aconteceu em Brumadinho e agora vai acontecer novamente em Mariana e o servidor do meio ambiente está valorizado está desvalorizado e está há 10 anos sem concurso público nós temos feito o debate sobre o risco de rompimento de barragens de rejeito por exemplo uma responsabilidade que foi atribuída a FEAM a um órgão específico da FEAM e a gente sabe que não há como melhorar o sistema de monitoramento das barragens de rejeito se a gente não consegue fazer uma análise minuciosa que possa inclusive contradizer os laudos que as próprias empresas dão dizendo que está tudo certo então a importância de vocês é central e queria sugerir aqui também deputado Jean que a gente envie para Brasília para o grupo que está pensando a repactuação do acordo de Mariana também um pedido de que se considere a valorização dos servidores do meio ambiente aqui do estado entre os recursos as contrapartidas que precisam ser dadas nesse acordo para que o que foi feito em Mariana em Brumadinho que foi o investimento maciço em obras em atividades que não tem a ver com o controle com a regulação específica do meio ambiente não se repitam então queria sugerir a assessoria para que além dos outros encaminhamentos que a gente possa garantir novos concursos para ampliação de pessoal o objetivo dessa audiência pública é discutir a necessidade de cumprimento de uma decisão judicial de uma conquista que vocês já tiveram não seria necessário viajar 600 km como companheiro para que o governo faça o seu papel cumpra uma decisão judicial mas que bom que vocês estão aqui na luta e acho que um dos encaminhamentos que o doutor Jan propôs e que com certeza nós vamos abraçar é que a gente coloque na pauta de negociação da oposição com o governo o envio imediato do projeto de lei aqui para a Assembleia Legislativa para que a decisão judicial se cumpra mas ela com obstrução mas ela é muito pouco a gente precisa garantir novos concursos a gente tem que ampliar o pessoal que tem para fazer as atividades de proteção do meio ambiente no nosso estado nós sabemos o quanto vocês estão sobrecarregados e o quanto quando crimes ambientais acontecem quando desastres socioambientais acontecem e que tendem a aumentar no contexto de emergência climática que nós vivemos a responsabilidade muitas vezes cai sobre o servidor o que é absolutamente injusto queria também colocar aqui a minha solidariedade a vocês diante das denúncias que temos recebido sobre situações de assédio vivenciadas em especial pelas servidoras do meio ambiente sabe que os servidores sofrem muito com assédio mas as mulheres sempre estão sujeitas a mais assédio no ambiente de trabalho isso foi denunciado na Assembleia Fiscaliza pela deputada Lohana e sabemos também que a gente precisa engatar uma marcha de reconstrução do sistema do meio ambiente a reforma administrativa que tramitou aqui na casa propôs mudanças bruscas no sistema do meio ambiente nós sabemos que nem todas essas mudanças foram dialogadas com vocês não é verdade nenhuma nós sabemos que há uma incerteza muito grande também entre os servidores sobre qual vai ser a nova formatação de trabalho e qual o impacto que isso vai ter para a atividade fim que vocês realizam então contem com a gente com isso também porque o nosso desafio vai ser defender esse sistema monitorar esse sistema para que ele não seja aquilo que nós anunciamos quando a reforma administrativa foi votada de que estaria em curso um desmonte ainda maior do sistema do meio ambiente não podemos permitir desmonte do sistema do meio ambiente a toada do Brasil hoje é a reconstrução a reconstrução daquilo que Bolsonaro e Ricardo Males desconstruiu foi o ICMBio o IBAMA toda a atividade ambiental do nosso estado nós precisamos reconstruir e para reconstruir é preciso de um ambiente de trabalho conservador valorizado livre de assédio e que consiga participar da construção do sistema de meio ambiente sem a intervenção da FIENG e dessas outras empresas que vão mandando seus relatórios vão mandando seus relatórios para o governo e que são transformados em projetos de reforma administrativa a despeito da vontade do servidor público conte com a gente hoje eu tenho representado o nosso bloco o bloco democracia e luta na comissão de meio ambiente tenho acompanhado de perto essas questões fiz questão de estar nessa audiência desmarquei outros compromissos para estar aqui porque eu sei que não há outra forma de impedir novos desastres crimes socioambientais não há outra forma de tirar Minas Gerais dos rankings assim de desmatamento da Mata Atlântica e do Cerrado sem a valorização de vocês está certo? contem com a gente e bora para a obstrução para o envio desse projeto de lei isso aí juntos e juntas com os culetes verdes ainda comentado da Mariana eu chamo aqui para fazer uso da palavra Glória Maria da Costa e ainda comentado da Mariana a questão da evasão é importantíssima e real somos um corpo técnico extremamente qualificado e não temos uma valorização de acordo o plano de carreira é uma questão de termos perspectiva para seguir no Estado obrigado pelo apoio só dar um informe aqui deputado pessoal os servidores não vão embora que nós vamos gravar um vídeo lá fora com vocês está bom? Glória bom dia gente eu não gosto de falar em público então assim para eu estar aqui agora porque a luta é grande mas na verdade eu queria só colocar uma questão que assim logo que eu ouvi essa frase eu fiquei eu fiquei incomodada me causou um incômodo com todo respeito eu até agradeço muito a presença de representantes do Estado aqui na audiência que é muito importante para a gente mas a fala da subsecretária quando ela falou sobre nas nossas reuniões a gente ouve os anseios dos servidores por que essa fala me incomodou um pouco porque me remete a uma certa despolitização da luta porque é mais do que anseio do servidor não é uma questão tudo bem que tem a questão da categoria tem as questões de cada um mas é uma luta pelo serviço público nós estamos falando do serviço público nós estamos falando da prestação de serviço público de qualidade quando a gente reivindica um plano de carreira valorizado é pelo serviço público nós temos consciência da nossa função e do nosso papel enquanto servidores públicos e a gente tem visto nos últimos noticiários isso está publicizado a importância e o papel do servidor público não é? e é um papel assim fundamental principalmente quando a gente fala de questões ambientais e nós temos consciência principalmente quando a gente está diante por exemplo de grandes que enquanto servidor público não é só uma questão de anseio nós fazemos reuniões para apresentar os nossos anseios não nós fazemos reuniões fazemos reivindicações em busca de valorização do serviço público né? e uma outra questão que eu queria colocar também gente é sobre o PEA a colega falou sobre o PEA o que acontece quando as pessoas abrem lá o portal da transparência vão ver lá o salário do servidor né? aí as pessoas nossa né? mas olha só o PEA o programa de eficiência ambiental qual é a minha crítica em relação ao PEA ele tem um viés empresarial extremamente grande é um programa com viés empresarial que aquela ideia produtivista né? que aquela ideia de premiação né? que é típico de empresa né? você vai vender mais você vai ganhar uma comissão então assim a gente tem que trabalhar muito essa questão sabe? porque o PEA trouxe um certo conforto para o servidor público trouxe porque é dinheiro né gente? mas assim esse PEA isso representa valorização do serviço público e do servidor público? jamais o PEA não é não foi e nunca será a valorização do servidor público então que estejamos atentos em relação a isso e que continuemos a luta pela valorização do serviço público nós estamos aqui defendendo o serviço público e acredito que todo mundo aqui sabe qual é a importância do servidor de serviço público para Minas Gerais e para o país né? Obrigada Obrigado Faço a fala para Renato Alves Pereira Bom dia a todos e a todas Bom dia cumprimento aqui na mesa o doutor Jean Freire aos quais cumprimento todos os deputados Regina Pimenta presidente atuante do Sinti Sema aqui também cumprimento e parabenizo a todos os novos colegas servidores do meio ambiente que aqui estão presentes tanto presencialmente aqui nesse auditório quanto também os que nos acompanham pela TV Assembleia é uma fala simples aqui e curta mas eu acho que de grande impacto e de tudo que vocês já manifestaram tanto nessa audiência quanto nas outras audiências que já tivemos inclusive na luta de vocês servidores que ela vem de longa data lembrando que a mobilização iniciou lá em 2014 tivemos a instituição de um grupo de trabalho para poder apresentar propostas de melhoria na carreira depois essa proposta foi aprimorada melhorada em 2016 onde eu tive a oportunidade de fazer parte do grupo de trabalho instituído tivemos representantes da CEPLAG representantes do SISEMA e também representantes do Sinti Sema aqui que eu aproveito também para fazer um deferimento que uma pessoa que participou desse grupo lá em 2016 não está mais conosco aqui nesse meio por razão do seu falecimento que foi a Maricene servidora do IGAM então faço esse deferimento a ela em memória dela nos ajudou bastante quanto a essa construção e nessa luta pela valorização da carreira então o anteprojeto foi encaminhado por esse grupo de trabalho e aí houve a questão da homologação no final de 2016 em dezembro de 2016 perante o Tribunal de Justiça do Estado e aí aguardando o cumprimento de parte agora a parte restante dele que seria o encaminhamento do PL das carreiras lembrando que dentro desse acordo homologado lá em 2016 nós tivemos para a carreira um ganho que foi o cumprimento da retirada do 50% restante do fator redutor da GEDAMA então essa etapa foi cumprida em razão de decisão judicial também para o seu cumprimento então no final de dezembro do ano passado tivemos aí a retirada integral dos 50% restantes coisa que já havíamos retirado lá em abril de 2015 também então para a questão do plano de carreira é uma política de valorização das carreiras dos servidores do meio ambiente e também como reconhecimento de tudo que os servidores vêm realizando em termos de suas atividades ao longo desses anos dentro da temática do meio ambiente e aí em que pese toda essa questão de valorização reconhecimento há sempre um embate que é a questão do limite de responsabilidade fiscal em que não vamos entrar em discussão nessa situação como foi trazido pelo doutor Joel foi trazido pelos deputados aqui presente à mesa também como pela presidente Regina do Sindicema mas nós enquanto SISEMA e o Sistema Estadual do Meio Ambiente para que possamos executar todas as decisões judiciais nós precisamos inclusive de notificação e orientação por parte daqueles órgãos competentes na matéria então quanto a isso que foi falado inclusive aqui anteriormente da decisão do desmarcador Gamboj nós aguardamos nessa notificação e as orientações para que se for o caso a instituição do grupo de trabalho como está na decisão e aí a apresentação da readequação dessas propostas de acordo com o novo cenário tanto econômico quanto política de pessoal para que possamos avançar nessa diretriz é meu muito obrigado a todos muito obrigado Renata vou passar a fala agora para a Janaína Aparecida Martins Queiroz diretora de comunicação do sindicato mas antes eu gostaria de fazer a leitura aqui de alguns outros comentários a Aminda Mariana a carreira federal segue sendo valorizada Minas Gerais vai ficar para trás o Ivan de Uberlândia por mais que tenha a previsão de perdas remuneratórias conforme prevê o decreto 48.113.2020 o qual vai de encontro com a Constituição Federal e o Estatuto da Pessoa com Deficiência uma verdadeira discriminação com a pessoa com deficiência física o Ivan ainda fala pede esclarecimento ao Renato superintendente do SGDP porque a questão da pessoa com deficiência que tem o custo de vida mais alto ter perdas remuneratórias quando a redução da carga horária ainda o Ivan estou me sentindo discriminado pelo fato de ser deficiente físico e ter tido redução de jornada e em consequência com perdas remuneratórias uma verdadeira violação do princípio da dignidade da pessoa humana e ainda deficiente ainda o Ivan acontece que com a redução da carga horária vou ter perda da ajuda de custo por dois dias da semana o que vai ter uma diminuição em torno de R$ 1.350 isso é muito contraditório uma vez que o custo de vida da pessoa com deficiência é maior somente ativo de conhecimento ainda o Ivan sou servidor de carreira e fui nomeado a vaga de deficiente físico por eu ser paraplégico lotado na SUBAN do Triângulo Mineiro fiz um pedido administrativo para redução de carga horária o qual foi negado por falta de previsão legal no estado dessa forma entrei na justiça em 2019 e recentemente tive uma decisão judicial a qual foi com base no tema 1097 do STF com a palavra Janaína Aparecida bom dia bom dia a todos eu quero começar a minha fala dizendo que eu estou muito feliz em revê-los nós passamos muito tempo separados e isso me dá uma emoção maior que bom ver vocês de novo bom eu vou ser objetiva e sucinta eu queria apenas resgatar algumas mensagens que eu considero centrais no momento que estamos vivendo hoje gostaria de dizer que essa audiência pública é diferente muito diferente não desmerecendo a importância das outras porque cada uma agregou alguma coisa à nossa luta mas eu gostaria de dizer que essa é diferente então eu agradeço primeiramente ao deputado Jean deputada Bela deputada Lohana por abrir essa porta e dizer porque que eu a considero diferente primeiro que bom que hoje nós não estamos aqui para discutir o mérito que bom que hoje nós já temos o mérito definido é uma decisão judicial e essa categoria não precisa mais provar nada para ninguém a gente só precisa que o direito seja cumprido então essa é a primeira diferença dessa audiência pela primeira vez nós não viemos aqui discutir o mérito da nossa causa do nosso pleito em segundo lugar eu gostaria de ressaltar agradecer a presença de todos os membros do governo na mesa isso é importante para nós isso é um recado isso demonstra o quanto o governo está interessado nessa pauta e isso pode significar o contrário também deputado algumas cadeiras estão ausentes aqui e eram de extrema importância mas aqui nós temos uma carreira uma categoria inteira representada e ela pode até ser pequena no quantitativo mas na relevância ela é imensurável não tem como mensurar a importância desses servidores e do serviço que eles prestam mas acredito que a pensagem principal hoje nosso maior ganho hoje é o recado dos deputados deputados e das deputadas que aqui estão no sentido de que vão obstruir pauta em prol da nossa causa por que eu estou dizendo isso e aí eu peço para que o deputado Jean e a deputada Bela e a deputada Lohana levem o recado dessa categoria que veio de longe dar esse recado hoje em alguns dias em algumas semanas a bola vai estar com essa casa em algumas semanas a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais terá a oportunidade de provar que entendeu a relevância desse tema agora agora chegou a hora do Parlamento Mineiro bater o martelo sobre o que está sendo debatido há sete anos por esta casa por esta categoria e pelos governos que pelo Estado de Minas passaram então eu acho que o recado central que todas essas pessoas veio dar presencialmente algumas online mas aqui tem toda uma categoria dizendo que nós não só somos relevantes importantes mas que chegou a hora da Assembleia Legislativa demonstrar que de fato somos através da votação em caráter de urgência desse projeto de lei e sem permitir que nenhuma nenhuma obstrução nenhuma dificuldade seja colocada nesse PL esse PL tem uma razão de ser e nós não vamos permitir que essa razão de ser seja desvirtuada por qualquer que seja então acho que esse é um recado claro e objetivo que eu tomo a liberdade de colocar na minha fala representando a todos os que estão aqui e os que não estão também chegou a hora desse parlamento demonstrar que de fato essa carreira importa para o Estado de Minas Gerais muito obrigado Janaína passo a fala agora o último inscrito Anderson Sanguinete Lima Sanguinete Lima se por acaso alguém escreveu eu não falei por gentileza pode dizer gente eu não estava preparado mas assim foram primeira coisa da minha fala teve gente que falou que ia conseguir segurar o choro mas eu vou tentar concentrar tem razões que me levam ao choro eu queria falar que eu sou servidor público já não me representei há 38 anos há 38 anos e eu estou no meio ambiente desde 2010 já trabalhei na fazenda já trabalhei na CEPLAG já rodei bastante o Estado em diversos outros órgãos e eu tive a felicidade de estar concluindo a minha carreira porque daqui um ano eu aposento no meio ambiente agradeço muito a todos vocês não tem equipe melhor para se trabalhar servidores mais comprometidos e gente que realmente que tem amor ao que faz e que tem um comprometimento com o que faz e isso realmente para mim é um motivo de muito orgulho e de muito prazer de estar aqui e eu sou agora vou voltar vou tentar me recuperando do choro e tentar ser um pouco voltar a ser eu de novo eu sou extremamente leonino eu vim aqui para falar dos meus cabelos brancos porque durante esse tempo todo eu vi o meu cabelo embranquecer durante o tempo do Estado meu cabelo ficou branco e eu vejo aqui muitos colegas que também já tem o cabelo branco ou seja nós temos servidores que são bons servidores desde muito tempo atrás são servidores que estão aí e que eu acho que precisam ser realmente valorizados pelo conjunto da obra pelo todo o trabalho que eles vêm prestando esse tempo todo e que eu acho que isso merece uma valorização muito grande eu trabalhei no Recursos Humanos durante muito tempo na verdade a maior parte da minha carreira da minha vida funcional foi do RH e eu vi muito dos que são mais recentes aqui entrarem inclusive eu participei eu meio que fui um pouco porta de entrada da maioria de vocês e gente assim eu sinto informar eu já estou começando a ver seus cabelos ficarem brancos também então assim vocês já estão tendo um tempo e é lindo ver que veio toda uma geração que ficou que permanece e aí a preocupação com o plano de carreira e aí na verdade que eu acho que é um ponto dessa minha fala que eu queria bater nela assim centralizar é a importância que a gente tem esses servidores antigos e que trabalhavam com muito afim com muito amor os lados nós de cabelos brancos assim e olha que eu estou no sistema há pouco tempo nem tanto tempo assim mas assim o valor deles o valor do servidor aposentado porque quando você muda a tabela quando você muda o plano de carreira você valoriza aqueles também que prestaram serviço e eu acho que isso é importante é valorizar a gente valorizar todos que estiveram conosco para a gente chegar aqui para quem ser quem somos aí era para ser três minutos eu juro que vou tentar juntar isso aí então é para falar por eles e da minha preocupação então de reter todos esses talentos que estão aqui aqui não aqui presente só aqui no Cisema como um todo vocês que estão em casa também e quem não está bodendo porque está trabalhando gente eu não tiro o celular da minha mão porque se mesmo estando aqui qualquer coisa que eu possa resolver pelo celular o tempo todo eu vou tentando despachar e tudo e hoje eu acordei bem mais cedo porque para estar aqui eu tinha que despachar um monte de coisa e antes de vir para cá eu tinha meu compromisso de trabalho e aí meu compromisso primeiro para depois eu vir aqui para estar nessa luta com todo mundo isso é do servidor do Cisema e eu vivenciei isso de perto aí qual que é minha grande preocupação porque igual eu comentei ano que vem eu aposento aí eu saio vou ter o meu descanso também é a gente tem um plano de carreira forte porque a gente precisa atrair pessoas para que queiram fazer parte desse grupo que é um grupo maravilhoso mas ele tem que ser atrativo também então a importância da gente ter esse plano de carreira é porque a gente consiga valorizar quem esse nosso histórico para trás quem já trabalhou e que prestou e que deu alicerce para a gente esse grupo maravilhoso que está trabalhando aqui no momento atual e aos que virão também eu acho que é muito importante a gente pensar neles também e aí eu queria só era esse meu recado então dessa valorização da carreira e eu acho muito importante disso eu queria falar um pouquinho também porque eu também queria mandar um beijo enorme para a Bela Bela eu sou completamente a verdade gente será que eu vou conseguir falar com a Bela lá eu não vou nem acreditar porque eu sou seu fã te amo de paixão de verdade também muito obrigado muito obrigado mesmo gente olha obrigado gente então conclui e conclua-se eu estava ali pensando eu vou falar eu não vou falar eu vou falar eu não vou falar por quê? porque eu tinha certeza que eu ia abrir a boca e chorar graças a Deus eu não chorei eu emocionei mas não chorei porque eu fico péssimo nas fotos ou no vídeo quando eu choro meu lado leonino não permite que isso aconteça graças a Deus eu não consegui mas sabe por que eu não consegui? porque aqui eu estando aqui ali eu estava sentado eu via praticamente todos vocês de costas aqui eu estou vendo todos vocês de frente vendo vocês de frente a força é muito maior como assim é a força do meu ambiente muito obrigado de coração parabéns Anderson parabéns gente eu vou ter que reabrir as inscrições para quem também quiser mandar um abraço para mim para a Lohana eu passo agora fala para as suas considerações e resposta a um questionamento foi feito ao Renato doutor obrigado eu peço desculpas ao Ivan que foi o nosso servidor que encaminhou a carta doutor eu leio na hora da leitura eu estava na questão fisiológica ao banheiro tinha que ir lá mas já me passaram qual que foi o tema e a gente está acompanhando a situação do servidor Ivan então fica mais fácil de eu poder manifestar sobre esse apontamento que ele fez aproveito para mandar um abraço lá para ele tanto para a equipe do Triângulo Mineiro em razão da situação que ele vevia lá o servidor paraplético na carta ele já manifestou sobre isso então as dificuldades que ele tem inclusive de locomoção obviamente mas até a situação dele para realizar o trabalho fruto disso ele requereu uma redução de jornada de trabalho de 40 para 20 horas para que ele pudesse desenvolver as atividades da melhor maneira possível mas também ter uma qualidade de vida também bem melhor em razão dessa redução de jornada de trabalho dele ela inclusive foi conseguida por decisão judicial em função de algumas alguns requisitos administrativos que não foram cumpridos mas por decisão judicial entendeu-se o cumprimento desses requisitos e a decisão para sim realizar essa redução nós temos uma outra situação que por força também de atos normativos nós temos um decreto que é o 48113 lá no artigo 6º que regulamenta essa parte do pagamento da ajuda de custo e muitos aqui falam ainda a questão do PEA que é o programa de eficiência ambiental mas o PEA não existe mais é a ajuda de custo referente a questão do plano de metas indicadores que a gente chama de PMI mas não há problema de chamar de PEA porque carenzamente quando ele foi instituído é assim chamado lá atrás mas a questão do Ivan então com essa redução de jornada de trabalho não só ele como todos os outros servidores também tem essa situação na questão que regulamenta o pagamento dessa ajuda de custo o servidor que tem essa redução fica limitado a percepção da ajuda de custo por até 3 dias na semana não 5 mas os 3 dias na semana e desde que o servidor cumpra a carga horária mínima de 6 horas no dia por isso como a redução ela vem para 20 horas semanais cumprindo essas 20 desde que 6 horas em cada dia para ter o direito aos 3 dias e aí as outras 2 horas restantes durante a semana o servidor ele deixa de perceber esses 2 dias de ajuda de custo perceberem então somente 3 vezes por semana mas é uma questão de cumprimento por ato normativo é o que a superintendência de gestão e desenvolvimento de pessoas executa aí amparado na legislação independentemente de acharmos justo ou injusto essa questão tá bom era isso muito obrigado Renato passo agora a fala para suas considerações sinais a deputada Bela primeiro que eu fiquei muito emocionada agradecer o carinho Anderson e também acho que a luta de todos vocês não tem sido fácil de fato defender o meio ambiente no estado em especial nos últimos anos não tem sido fácil defender o meio ambiente a gente vê que o estado vive o Brasil hoje vive um boom das commodities ligadas à mineração uma ampliação do desmatamento uma ampliação de vários ataques ao meio ambiente que para acontecerem precisam também de ataques aos servidores não há uma coisa dissociada da outra e de fato a resistência do governo de cumprir uma decisão judicial sendo que há disponibilidade de recursos me parece não ter outra justificativa do que essa então as minhas considerações finais é só dizer que foi muito importante vocês fazerem essa audiência pública muito importante terem mobilizado tantas pessoas para poder vir aqui viajar tantas horas muitos de vocês para vir aqui para chamar a nossa atenção de colocar isso na ordem do dia das nossas votações ontem nós aprovamos o reajuste de 12,84% para os servidores da educação e quase conseguimos autorizar também o reajuste e a recomposição salarial dos servidores da segurança e eu falo porque que a gente teve esse reajuste da educação acontecendo aqui não foi benesse do Zeme a gente sabe que teve lastreado no Fundeb esse reajuste mas também isso aconteceu pelo fato de que toda semana os servidores da educação estão aqui na assembleia toda semana tem audiência pública toda semana o carro da Cindy Wood está na porta da assembleia toda semana eles estão tomando café da manhã ali então essa presença dentro do parlamento faz com que a pauta se torne de fato uma prioridade para os deputados porque são tantos ataques são tantos problemas que a gente precisa dar a ajuda de vocês para conseguir pressionar aqui internamente o governo a fazer o que é dever dele cumprir uma decisão judicial fazer uma recomposição inflacionária no caso dos demais servidores públicos e eu acredito que nós faremos isso porque a gente tem atuado de forma muito unida enquanto o bloco democracia e luta eu estava aqui tomando um cafezinho gente que olha o pessoal do bloco trouxe para a gente um cafezinho que ele é muito gostoso eles botam um trem de amêndoa fica gostoso o cafezinho do bloco democracia e luta a gente tem um time de 20 parlamentares que não negociam individualmente com o governo que negociam em bloco com o governo não negociam nada para si negociam pautas gerais da sociedade e em especial dos servidores porque a gente sabe que das tarefas do Estado é manter o serviço público funcionando apesar da sanha do governador Zema de transformar o serviço público em uma benesse para os seus aliados como a gente viu no escândalo do rancho no escândalo do aumento de PVA que a gente vai estar enfrentando no ano que vem no fato de 13 bilhões do recurso anual do Estado ser isenção de CMS para as empresas 13 bilhões é um valor altíssimo um valor que daria para fazer concurso para todas as áreas relevantes do Estado de Minas Gerais o que a gente tem de isenção de CMS para que isso não seja a única toada aqui dentro da Assembleia e para gerar essa agenda positiva eu acredito que é essa luta que a gente faz aqui dentro associada à luta que vocês fazem no território dentro das unidades de conservação dentro dos espaços diversos de trabalho do sistema do meio ambiente mas também pela presença aqui na Assembleia então agradecer vocês por esse momento e agradecer vocês pelo trabalho que vocês fazem apesar de toda a pressão que estão sofrendo está certo? e vamos firme na luta muito obrigado muito obrigado deputada Bela e mais uma vez reafirmar que eu também te amo amo você Jean gente olha só só para porque é o seguinte se quiserem mandar um abraço especial para o Jean é segunda ou terça? segunda-feira? segunda-feira aniversário do Jean tá gente? eu faço a fala agora para suas considerações a deputada Lohana gente obrigada eu até anotei aqui coloquei grande afeto porque isso é muito importante a gente está com lutas tão duras aqui e a gente fica tão feliz assim a Bela por exemplo é a chincalhada pela extrema direita pelos fascistas então é tão bom quando a gente vê a Beatriz que foi tão cobrada nas últimas semanas recebendo carinho recebendo apoio porque para a gente ficar de pé aqui mesmo são coisas assim que fazem diferença então é muito importante eu não tinha entrado nessa pauta mas como eu ouvi que foi relato recorrente de várias pessoas que utilizaram o microfone acho importante que todos vocês saibam que nós estamos acompanhando de perto as denúncias de assédio moral dentro da SEMAD o questionamento público que eu fiz a secretária durante o Assembleia Fiscaliz acho que todo mundo viu eu fui muito julgada por alguns parlamentares da base aqui da casa porque eu supostamente teria causado um constrangimento público aos servidores que eu citei apesar de eu ter tentado muito cuidado durante a minha fala para dizer que eles têm o direito de se defender que eles têm o direito de dizer a versão deles do fato mas o que não dá é para a gente ficar sob as sombras porque os assuntos que estão as sombras eles só interessam aos agressores porque as pessoas falam que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher que se resolve dentro de casa porque dentro de casa o homem é mais forte ele arrebenta a mulher e cala a boca dela a gente precisa das coisas discutidas em público e se a gente falar em público e der a oportunidade das pessoas se defenderem e pontuarem o outro lado o que estão sofrendo aí a gente vai conseguir descobrir se é verdade ou se não é verdade agora o que não dá é para eu receber oito mulheres chorando no meu gabinete ficar quieta aí não tem como então assim saibam que a gente está aqui mulheres todas as mulheres que só são assim com a gente impressionante então saibam que a gente está aqui para isso também eu falei que eu precisava ser subsidiada e eu falei que eu fui assustadoramente subsidiada porque as coisas que eu recebi são escandalosas a gravação de dois dos servidores um deles foi gravado numa reunião eu tenho áudio dele desrespeitando uma servidora por que que eu não rodei o áudio porque aí ela seria muito exposta e o que poderia acontecer com ela seria muito pior então assim ele está avisado que nós temos isso aparentemente a secretária vai mantê-lo no cargo e eu fiz chegar nele o recado então conserta esse comportamento seu porque o povo está te gravando o povo está de olho no que você está fazendo e uma hora alguém mais corajoso vai me entregar isso e aí não vai ter jeito e a gente sabe que os servidores da FEAM estão desorientados de medo dele lá liderar a FEAM então a gente a gente precisa garantir que essas coisas não vão acontecer então só para fazer essa passagem pela pauta do assédio moral nós estamos à disposição para isso também eu gosto muito da ideia da obstrução que o doutor Jean trouxe a Bela endossou e eu endosso também já mandei mensagem para o nosso líder aqui do bloco mas o doutor Jean é o líder da minoria na casa então acho que os dois tem essa capacidade de articular junto com todos nós porque nós tivemos sucesso a gente travou a pauta um mês aqui se o governo quisesse mudar o nome de um quilômetro de rodovia ele não ia conseguir mudar e a gente conseguiu que eles mandassem o projeto então quem sabe se a gente se articular e for concordância entre todo o bloco a gente começa a gosto com essa pauta porque muito provavelmente nós entraremos em recesso das atividades parlamentares aqui na casa porque no território não tem recesso mas aqui na casa votando a LDO na terça-feira muito provavelmente a perspectiva de que a gente fique sem reunião em julho então quem sabe em agosto a gente começa com isso a gente vai articular o doutor Jean com certeza já está articulando isso com o Ulisses porque aí a gente mantém vocês informados de tudo e quem sabe a gente consegue fazer essa obstrução aqui na casa a gente gosta pouco para o governo poder mandar o projeto mas para funcionar vocês têm que estar aqui o que a Bela falou também foi muito importante gente eu sei o custo pessoal que se tem de perder o dia de serviço para poder mobilizar acordar cedo se atrapalhar todo deixar suas funções de lado depois ficar sobrecarregado eu sei disso mas o barulho que a educação faz aqui na casa faz com que até os deputados mais governistas sejam obrigados a atender então eu acho que a gente precisa se inspirar na luta dos nossos colegas que também são servidores apesar de não da mesma secretaria para que a gente consiga aprender e fazer igual eles a segurança pública ela vai aprendendo então vamos aprender também para que a gente consiga avançar mas o nosso compromisso independente da mobilização de vocês vai acontecer com a mobilização de vocês a gente fica bem mais forte deixamos de ser 20 deputados e nos tornamos uma multidão de colete verde aí brigar com vocês não vai ser brincadeira então contem com a gente aqui na casa queria parabenizar também a Ana Pimentel que é companheira de luta e participou aqui com a gente ela está vivendo uma rotina muito difícil gente ontem à noite foi votada a reforma tributária um grande avanço para o país Paulo Guedes prometeu não entregou nada Lula e Haddad entregaram para o Brasil a reforma é o craque do jogo meias-meciadade então ela votou até duas da manhã parece que quatro horas estava no avião e fez questão de participar remotamente então a gente valorizar também os parlamentares a nível federal que estão comprando as nossas brigas que estão liderando as nossas pautas porque isso é muito importante ninguém avança sozinho ninguém avança sozinho então parabéns para todos vocês e contem com a gente obrigada Jean muito obrigado deputada Lohana passo agora para as suas considerações finais a nossa companheira guerrida Regina Márcia Pimenta eu quero agradecer a presença de todos agradecer a abertura dessa comissão e alertar a todos os servidores do meio ambiente que a nossa luta continua a nossa próxima comissão agora é a comissão do meio ambiente onde nós vamos debater sobre a recomposição salarial a perda inflacionária de 2022 que até agora não tivemos retorno nenhum e o pagamento de valores retroativos reconhecido pelo Estado desde 2015 luta é o que nos falta e o que precisamos é dessa união a presença aqui constante com a abertura e a proteção aqui dos deputados da casa agradeço muito a todos agradeço a deputada Ana que está vestindo a nossa camisa e nos colocamos à disposição para qualquer movimento aqui na Assembleia em prol da carreira de meio ambiente muito obrigado muito obrigado obrigada Regina eu quero aproveitar o momento que nós temos agora aqui na comissão e já fazer a leitura e aprovação dos requerimentos é bom que vocês tomam conhecimento de todos eles excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular os deputados e deputados que aí se observam requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do arágrafo terceiro e a linha A do regimento interno que seja encaminhada a advocacia geral do estado a Gé a defensoria pública de minas gerais ao ministério público de minas gerais a casa civil da presidência da república e a advocacia geral da união pedido de providência para que no âmbito das discussões sobre a repactuação do acordo judicial com a mineradora san marco referente ao rompimento da barragem de fundão no município de mariana seja incluída a realização do concurso público voltado à carreira dos servidores do sistema estadual de meio ambiente e recurso de minas gerais bem como a valorização de suas carreiras deixar botar todos em bloco excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular as deputadas e deputadas que aí se observam requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso terceiro alinhado ao regimento interno que seja encaminhada a secretaria do estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de SEMAD em Belo Horizonte a secretaria do estado de governo de Segove em Belo Horizonte pedido de providência para que encaminhe a essa assembleia o projeto de lei que desforar sobre a alteração da lei 15.461 de 13 de janeiro de 2005 que institui a carreira do grupo de atividades do meio ambiente e desenvolvimento sustentável do poder executivo a ser elaborado por grupo de trabalho determinado no cumprimento de sentença número 1.000. 16.050.144 dígito 1 barra 001 do processo CNJ número 050 144 1.63 ponto 2016 ponto 8.13 ponto 0000 seletice senhor presidente da comissão de participação popular as deputadas e deputadas que as subservam requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso terceiro alinhado regimento interno que seja de caminhada secretaria do estado meio ambiente e desenvolvimento do centavo semádio em belo horizonte pedido providência para a realização do concurso público para as carreiras dos servidores que compõem o sistema estadual do meio ambiente e recursos hídricos notadamente nos casos relacionados à atribuição de fiscalização ambiental seletice ao presidente da comissão de participação popular deputados deputados que as subservam requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso quinto do regime interno do regimento interno que seja realizada audiência pública para debater o cumprimento da sentença 1.0000.16.050144 dígito 1 barra 001 e os resultados do grupo de trabalho a ser formado para elaborar a proposta de reestruturação de carreira do servidor do sistema estadual e meio ambiente e recursos hídricos SISEMA com a presença da secretaria do estado planejamento e gestão do secretário do estado de fazenda e do secretário de estado de governo de Minas Gerais seletice o presidente da comissão de participação popular os deputados e o deputado que a subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 insisto 3 alinhado ao regimento interno que seja encaminhada a secretaria do estado de meio ambiente e desenvolvimento central do SEMAT pedido providência para que seja realizada a aquisição de equipamento tecnológico e melhorias das condições para os profissionais que exercem a função de fiscalização das instituições que propõem o sistema estadual do meio ambiente e recursos hídricos SISEMA bem como fornecimento de uniformes e crachás de identificação é absurdo né se ele disse senhor presidente da comissão de participação popular deputado deputado que esse subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja realizada visita ao ministério do meio ambiente e mudança do clima em Brasília juntamente com o sindicato de servidores do meio ambiente de Minas Gerais para tratar de valorização e reestruturação das carreiras dos servidores do meio ambiente em Minas Gerais tendo em vista a implementação do regime de recuperação fiscal do estado excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular deputados deputados que esse subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 9 combinado com o artigo 233 inciso 12 do regimento interno que seja encaminhado ao advogado geral da advogacia geral do estado pedido de informação sobre o recebimento de notificação sobre o cumprimento da sentença 1.0000 ponto 16 ponto 050 144 dígito 1 barra 001 bem como sobre as providências tomadas em votação os requerimentos deputados deputados que a prova permaneça como estão aprovado pois não Léas pode pode fazer bom dia a todos é só um questionamento é sempre falou fiscalização mas a palavra regularização também faz parte aí a dúvida também está contemplando a regularização também obrigado fiscalização e regularização pede para complementar aí no requerimento fiscalização e regulamentação regularização só fazer também um anúncio pessoal nós vamos disponibilizar para vocês todos os servidores os e-mails de todos os deputados governistas para desde já vocês começarem a pressionar todos os deputados vamos encher as caixas de e-mails de todos os deputados todos os dias a partir de segunda-feira ok só lembrando gente é o Pedro Martins é o nosso coordenador da comunicação sim de cima eu já estava com ciúme porque ninguém falou que bom faltou mais um requerimento que eu vou fazer leitura e aprovação aqui agora se ele disse senhor presidente da comissão de participação popular deputado e adotado que se observa requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 9 combinado com o artigo 233 inciso 12 do regimento interno que seja encaminhado a secretaria do estado de meio ambiente desenvolvimento centavo e a secretaria do estado de planejamento de gestão pedido informação sobre o valor arrecadado com a cobrança de tributos e multas pela instituição que acompanha o sistema estadual do meio ambiente recusivo CISEMA bem como o detalhamento da destinação do valor excedente no ano de 2022 e de janeiro a junho de 2023 em votação requerimento as deputadas e deputadas que a prova permaneçam como estão aprovadas bem agora caminhando aqui para o encerramento da nossa audiência eu gostaria de agradecer a cada deputado a cada deputada que assinaram o requerimento conosco né Ana Paula Betão Celinho Cristiano Leleco Leninha Lohana Lucas Macaé Luizinho Marquinho Professor Cleito Ricardo Campos a Bela e a deputada Beatriz muito obrigado a todos e todas e como o companheiro disse ali é importante que vocês provoquem cada deputado votar na cidade de vocês com muito respeito né isso é muito importante chame para uma reunião quem conhece quem tem o acesso a um deputado a uma deputada chame para uma reunião chame para um convite convide-o a ir no parque a visitar o local de trabalho de vocês eu costumo dizer que é muito importante a gente conquistar a razão né é muito importante mas às vezes eu acho mais importante conquistar o coração né e para conquistar o coração é muito importante ver pisar os pés né hoje falaram aqui de profissionais que andaram 670 quilômetros eu daqui a pouco pego meu carro eu costumo dizer que agora eu estou com o pé no parlamento daqui a pouco eu saio para outra atividade que é o pé na estrada que eu faço todo final de semana ando 670 ou 700 quilômetros até o vale de Jequitonha lá rodo mais um monte de cidade e volto para cá toda vez de carro também ir até onde as pessoas estão ir até onde estão os problemas isso não tem maneira melhor do que nos sensibilizar por mais que a gente entenda e compreenda a causa que vocês lutam por mais que nós somos sensíveis ao meio ambiente nós podemos ter essa sensibilidade mas nós não sabemos no real como que é sabe por quê? porque nós não somos um de vocês nós não estamos ali no dia a dia como vocês estão né então quando a gente vai quando a gente visita um parque eu faço questão sempre quando vou levar a minha família para que os filhos também cresçam com aquela ideia a gente entende tudo isso e o amor por aqueles que cuidam do parque o amor que eles têm para com o parque que são os verdadeiros cuidadores dessa casa comum desse meio ambiente a gente sai e eu quero muito agradecer a vocês gratidão pelo ensinamento que vocês nos deram aqui hoje cada audiência pública é uma aula que nós levamos é uma aula que nós temos eu tenho certeza que eu a Lohana a Bela nós vamos sair daqui muito mais rico que chegamos eu sou cirurgião eu dizia sempre aos meus alunos aos internos aos residentes que só tem sentido se o plantão iniciar de um jeito e a gente sair do plantão sabendo um pouco mais ter dado um pouco mais e recebido um pouco mais do nosso paciente do ponto de vista de conhecimento e assim é a nossa vida de parlamentar também assim é a nossa vida de ativistas também que somos só tem sentido se a gente aprender durante essa audiência e ouvindo cada um que aqui falou da mesa agradecer muito as falas aqui todos e todas vocês doutor Joelson fez uma fala brilhante aqui a Regina os membros do governo que eu tenho aqui agradeço a todos vocês que vocês membros do governo possam levar para lá esse sentimento que vocês com certeza tiveram aqui mas agradeço a cada um de vocês que usaram o microfone os que não usaram também as mensagens foram ditas nós aprendemos muito e a gente se entristece em saber por exemplo dessa questão da ajuda de custo veja bem cortar uma ajuda de custo no momento que a pessoa está doente no momento que ela mais precisa isso não entra na cabeça de nenhuma pessoa razoavelmente assim não entra de quem tem sensibilidade para com a vida não entra isso é realmente um capitalismo selvagem selvagem o estado a cada dia mais não satisfeito em destruir em acabar com as entidades com as secretarias com bancos públicos nós vivemos aqui há poucos dias a questão dos funcionários da extinta Minas Caixa ele não quer simplesmente acabar com as instituições ele quer acabar com servidores e servidoras o que foi feito com os servidores Minas Caixa é um absurdo com as pessoas agora que estão mais precisando não ter esse compromisso do estado filhos doentes então é triste a gente ouvir isso aqui quero chamar a atenção de vocês para vários projetos de leis os que já existem e os que podem vir a existir a partir da opinião de vocês eu tenho projetos de leis aqui como por exemplo a preservação do Rio Santo Antônio torná-lo de preservação permanente que foi uma ideia que talvez de alguma pessoa de uma pessoa que vocês talvez conheçam aqui eu vi um colega falar que fez doutorado em Lavras foi ideia de um grande amigo meu por sinal se sou médico hoje ele foi um dos que me ajudou financeiramente é o professor Paulo Pompeu lá de Lavras talvez alguém conhece o professor Paulo Pompeu ele que me procurou e deu essa ideia e que esse projeto não anda não anda será por que que não anda nessa casa a quem qual o interesse de quem transformar o Rio Santo Antônio em preservação permanente está rompendo o interesse de quem diga-se de passagem se ele se tornar permanente nós vamos salvar 80% das espécies que existiam no Rio Doce e foi acabada morta com o crime de Mariana nós temos projeto de leis aqui que vai de encontro o oposto nós temos projeto de leis aqui e é importante vocês entrem falando esse que eu falei por que não está sendo votado coloque a opinião de vocês nós temos um projeto de leis que nós conseguimos pedir vista na comissão na CCJ foi um pedido de vista que eu fiz que ele disse sabe o que gente que para ter fiscalização nas propriedades é preciso avisar 30 dias com antecedência olha que absurdo eu fiquei pensando se era para preparar um bolo para preparar um café um biscoito escrevido que a gente do interior gosta muito ou se era para esconder as provas do crime veja bem olha daqui 30 dias eu estou indo aí na sua propriedade fiscalizar prepara aí tudo direitinho quando chegar lá você não vai ver trabalho escravo quando chegar lá você não vai ver o meio ambiente sendo ali desmatado vai estar tudo bonitinho arrumadinho para vocês para quem for fazer a fiscalização só tomar um café comer um biscoito e dizer que está tudo bem está aí está andando agora está parado o nosso pedido mas é importante que vocês tenham conhecimento disso e outras ideias também que vocês possam dar chegou aqui mais Chalimar vocês conhecem é interessante como eu vejo vocês conhecem todo mundo conhece um ao outro por favor investigue mais a fundo pois assédio moral e diversos outros tipos de assédio é o que mais estamos sofrendo nos últimos anos além da pressão nas análises de licenciamento e prazos e sempre estão tentando nos silenciar ou diminuir a gravidade do problema denúncias existem aos montes muito bem e dizer que há um pedido de CPI de minha autoria para a gente investigar o assédio moral na polícia civil e eu estou querendo estender a todos os outros órgãos diga-se de passagem nesse momento está acontecendo uma audiência pública sobre aquela jovem que foi vítima de auto-extermínio e se provou que estava sofrendo assédio moral bem aqui também eu ouvi dizer e nós já temos isso mostrado ao longo dos dias dos anos aqui como o governo fala uma coisa faz outra coisa quem disse que o estado estava nos trilhos e portanto em boa saúde foi o governador Zema não foi outra pessoa não quem anda fazendo propaganda gastando dinheiro com publicidade para dizer que está nos trilhos foi ele quem disse que ele e os secretários não iam receber salário foi ele não foi outra pessoa minha gente foi ele mas quando aumentou em 300% ele curiosamente disse que já tinha cumprido o compromisso dele que era só no primeiro mandato quando vai para 300% aí tem que pensar tem que repensar foi ele que disse isso na campanha é fala dele ele disse o seguinte que tinha que dar reajuste anualmente que era um absurdo deixar juntar o reajuste tinha que dar reajuste anualmente que isso é justo é correto e que ele ia fazer isso e a gente escuta aqui como diz o companheiro parece que o companheiro Zé Alves falou que desde 2012 e para ninguém dizer aqui o seu governo é desde 2012 passou todos os governos e ninguém fez não vou aqui poupar nenhum que deixou de fazer então desde 2012 não ter reajuste isso é um absurdo não dá para aceitar isso não dá não tem como isso entrar na mente da gente e por último eu quero fazer um pedido primeiro eu quero pedir ao governo do estado os representantes possam levar esse nosso pedido a todo governo ao governador Zé tenha mais sensibilidade para com servidores e servidoras não se pode imaginar uma administração pública sem os servidores não se pode o servidor público é alicerce de uma administração pública sem o servidor público não é possível uma administração andar então não se pode admitir que não tem acessibilidade governador tenha mais sensibilidade com servidores e servidoras governador tenha mais sensibilidade com meio ambiente e governador mande para essa casa o projeto de lei para tratar do plano de carreira e do reajuste e mais de ganho real para os servidores e servidoras é um pedido de nós deputados e deputadas aqui do bloco democracia e luta mas quero também fazer um pedido à sociedade que às vezes está nos assistindo pela TV Assembleia sabe aquele parque que você mãe que você pai leva o seu filho para passear os cuidados é graças a esses que estão aqui sabe o rio que você leva seus filhos para nadar e você bebe a água dele os cuidados é desses e dessas que estão aqui sabe as matas as florestas que você leva os seus filhos para passear que você fala que as professoras e professores falam tanto na escola os cuidados é desses daqui esses que cuidam da fauna da flora esses que cuidam de tudo sabe o ar que você respira que o seu filho respira que nos faltou tanto na pandemia o cuidado também em muito deve a esses e esses que estão aqui por isso sociedade tenha sensibilidade também não é uma luta só deles só delas não é uma luta só nossa é uma luta de cada um de cada uma de vocês quero também fazer um pedido aos deputados e deputadas não se trata de uma questão partidária é política é verdade mas não partidária aos colegas deputados de todos os blocos dessa casa aos líderes eu sou líder da minoria com certeza o líder Ulisses Gomes está junto nessa luta quero pedir aos outros líderes de governo da maioria do bloco do governo entre nessa causa é uma causa de todos nós afinal de contas nós como disse o Papa Francisco é a nossa casa comum e por último eu quero fazer um pedido a vocês que aqui estão não desistam não desistam não desistam nunca ver a jovem falar se eu não me engano foi você a primeira a falar Andréia Érica Kelly se eu não me engano foi ela que disse teve mais umas duas também que disse assim que a ideia do governo é fazer vocês desistirem a ideia é fazer né plano de carreira ele deve estar também interpretando de outra maneira que é fazer vocês dar carreira no interior quando a gente fala dar carreira é correr né isso quer fazer vocês correrem dessa causa não façam isso não desistam nunca e a audiência hoje para mim foi maravilhosa participação muito boa em número e qualidade tá mas se não for dado resposta nós vamos solicitar mais encha mais aqui manifeste em frente à assembleia nas galerias acompanha a atitude o trabalho de cada um dos deputados vá com muito respeito como disse a deputada Lohana eu sempre falo quando alguém me para para pedir apoio a essas causas eu falo não perde seu tempo em pedir apoio a essas causas não porque nós já estamos nela vá com tempo pedir a outros que vocês veem que não estão nela por isso não desistam não deixem que o descaso do governo façam vocês desistir e é isso que eles querem você vai dar vitória para eles cada um que sai do sistema cada um que abandona a luta cada um que deixa de vir aqui vai estar dando vitória para eles não deixe porque também os filhos de vocês e as filhas de vocês precisam disso e no presente não é no futuro não não deixe a distância nem o governo nem a distância nem chefia não deixe ninguém fazer vocês desistirem porque para nós é uma frase que eu tenho gostado de falar muito parafraseando o nosso querido ministro dos direitos humanos Silvio de Almeida e eu quero terminar com a frase dele para nós vocês existem e são importantes para nós muito obrigado que todos e todas possam voltar para casa em paz com a força revigorada na luta viva a luta viva os culetes verdes gostaram do nome que eu dei agora os culetes verdes tem um culete verde aí para eu vestir também tem uns culetes para a gente tirar uma foto todo mundo junto aqui tá bom cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos eu assino agora eu sou vice-presidente aqui de Minas a gente manda para lá boa ideia pode mandar para o Espírito passa para ela e aí a gente manda para o Espírito e aí a gente manda para o Espírito boa noite a minha mãe a minha memória a gente manda para o Espírito eu vou embora Obrigado.